Obrigado. Obrigado. Fica suspensa a reunião por cinco minutos, porque ainda temos alguns convidados que vão fazer parte dessa mesa que estão chegando. ...sobre inscrição. Quero agradecer aqui a presença do nosso ministro de Estado, deputado federal Marcelo Alvaro Antônio, Gilson Assis Dairel, presidente da Federação Mineira de Fundações, da Fundamig, Hans Eber, gerente de produtos turísticos, gastronomia, evento do Sistema Fé Comércio, Fausto Sebastião Isaac, vice-presidente da Câmara de Dirigentes e Logistas, Otávio Elísio Alves de Brito, presidente do... ...empresarial de turismo da Asseminas, Franco Cartafina, deputado federal, José Antônio Pratos, prefeito municipal de Salinas, Roberto Luciano Fortes Fagundes, presidente do Conselho Deliberativo da Fundação de Turismo e Eventos de Belo Horizonte, Alcina Cimento, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Governador Valadares, Bras Pagani, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Três Corações. Dando continuidade, a Comissão de Turismo e Gastronomia, criada recentemente pelo nosso presidente, Agostinho Patruz, no intuito de ajudar a desenvolver o turismo e a gastronomia no Estado de Minas Gerais, uma vez que nós compreendemos que passamos por um momento muito difícil em relação à questão econômica que vivemos em Minas e este talvez seja um dos setores que tem a maior facilidade e com maior rapidez o desenvolvimento e a geração de emprego e renda. Então, todos os deputados, nessa perspectiva de buscar, junto ao Ministério do Turismo, junto à Secretaria de Estado, junto a todos os segmentos que defendem e que estão muito envolvidos no turismo e na gastronomia do Estado, que a gente possa, junto, realmente achar um caminho para o crescimento e desenvolvimento deste setor. Eu tenho certeza que hoje teremos aqui uma audiência onde nós colocamos e fazemos um debate para buscar as políticas públicas para o turismo e a gastronomia. Eu vou passar aqui a palavra para os deputados presentes e, logo em seguida, nós vamos ouvir, então, o nosso Ministro do Turismo, o deputado Marcelo Alvaro Antônio. Com a palavra, o deputado Gustavo Mitre, vice-presidente da comissão. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar em meio a pessoas ilustres e que conhecem as profundezas do turismo, da gastronomia em nosso Estado. Hoje, por outro lado, é uma honra muito grande receber o ministro mineiro, o deputado federal Marcelo Alvaro Antônio, em nossa comissão, Marcelo. Seja muito bem-vindo. Nós não temos dúvidas nenhuma de que o momento é único para o nosso país, principalmente para o nosso Estado. O presidente Jair Messias Bolsonaro já sinalizou o que quer para o turismo em nosso país. E um ministro mineiro na pasta do turismo dá-se uma relevante importância nesse momento ímpar pelo qual o nosso país tem passado. A falta, a escassez de recursos é enorme e o turismo e a gastronomia com poucos recursos a gente pode de alguma maneira fomentar o emprego e renda por todos os lados em Minas Gerais. Muito obrigado e uma boa audiência a todos. Obrigado, deputado. Quero convidar aqui para compor a mesa também o nosso secretário de Estado de Cultura e Turismo, Marcelo Mati. Com a palavra o deputado Coronel Henrique. Senhor presidente, muito obrigado, boa tarde a todos. Prezado amigo ministro Marcelo Alvaro Antônio, é uma grande honra contar com a presença do senhor. Em nome do senhor eu cumprimento as demais autoridades presentes e dizer que a Assembleia Legislativa de Minas através da Comissão de Gastronomia e Turismo recentemente gastronomia e turismo recentemente implantada aqui pelo nosso presidente Agostinho Patrus e brilhantemente conduzida aqui pelo professor Irineu, é um instrumento muito importante para o Estado de Minas Gerais em cima de agendas positivas. Eu digo e tenho observado o comportamento do nosso presidente da República e o trabalho de vossa excelência no Ministério do Turismo buscando agendas positivas para o nosso país. Enquanto diversos setores se preocupam muito com a crise, o turismo preocupa em olhar para frente, em caminhar, em buscar novas perspectivas para os nossos negócios. E não pode ser diferente em Minas Gerais. Já temos provocado aqui na Comissão algumas demandas, alguns assuntos de interesse regional como polo de turismo lá na cidade de Santos Dumont em que tenho feito contatos com o Comando da Aeronáutica junto do Ministério da Defesa para que nós possamos valorizar o nosso herói nacional registrado no Panteão dos Heróis da Pátria que é o Santos Dumont e fomentar também o turismo em Santos Dumont e em toda a zona da mata. Também o bar buscando o turismo de negócio no nosso polo moveleiro e também não esquecendo da nossa querida Belo Horizonte. Tive a oportunidade de estar no Ministério do Turismo conversando lá com o Malab falando sobre o potencial do nosso conjunto arquitetônico da Lagoa da Pampulha. Então estamos muito ansiosos pela presença do senhor aqui nessa tarde em ouvi-lo e certamente provocar o debate com uma plateia tão seleta. Registro aqui também em cumprimento o deputado federal Nilton Cardoso Jr que nos honra com a sua presença e dizer que é uma alegria muito grande o seu representante presente. É uma alegria muito grande poder ouvir do senhor hoje esses projetos do nosso governo federal. Devolvo a palavra ao meu amigo professor Irineu e desejo uma boa audiência a todos. Muito obrigado. Dando prosseguimento à nossa audiência eu gostaria então que nós temos alguns deputados que ainda da comissão que estão chegando mas enquanto isso a gente passaria a palavra aqui para o nosso secretário de Estado Marcelo Mat para que ele possa falar para a gente um pouco da questão da pasta em relação à questão do turismo para esse público que veio aqui hoje certamente com muito desejo de ouvir os rumos do nosso turismo em Minas Gerais. Alô boa tarde a todos desculpem-me o atraso cumprimento a todos desta mesa e todos os presentes a esta sala é com muito prazer que retorno à Assembleia Legislativa do Estado onde já estive várias vezes para reuniões com secretários e tratar de assuntos de vários interesses inclusive da reforma administrativa que teve uma solução acredito muito boa para a Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais agradeço especialmente ao deputado Agostinho Patrus e a todos os deputados de todos os partidos que no meu ponto de vista melhoraram a proposta da reforma administrativa que havia sido encaminhada pelo governo do Estado nós estamos há apenas três meses à frente dessa secretaria sou o último secretário a integrar o atual governo nós temos enfrentado internamente uma luta diária por aportes orçamentários por pagamento de restos a pagar enfim por vagas e verbas para equipar adequadamente a secretaria enfim criar uma estrutura que possa atender as demandas e as enormes responsabilidades que temos principalmente em relação aos equipamentos culturais sobre nossa responsabilidade Fundação Clóvis Salgado Rádio em Confidência TV Minas museus bibliotecas patrimônio histórico enorme inestimável do meu ponto de vista representa o melhor ativo de atração turística para Minas Gerais na medida que nós entendemos a cultura exatamente como uma destinação econômica para o trade turístico nacional especialmente o mineiro tenho dito nos foros dos quais participo nos encontros que tenho tido com representantes do setor turístico tanto mineiro quanto nacional que nós pretendemos fazer da gastronomia o principal eixo de atração turística para Minas Gerais entendemos que a gastronomia é um enorme ativo numa campanha que estamos preparando de mídia nacional nós pretendemos enfatizar em primeiríssimo lugar que Minas Gerais tem a melhor gastronomia do Brasil e que nós pretendemos transformar a gastronomia no principal polo de atração turística nacional e internacional na ontem aliás perdão sexta-feira estivemos reunidos com o embaixador do Peru aqui em Minas Gerais em Brasília mas ele estava aqui em Minas Gerais junto com consulis do Rio de Minas e de Brasília e encaminhamos uma parceria de trocas de informações e promoção turística em relação à gastronomia do Peru com o governo com Minas Gerais na medida que o Peru é há 12 anos escolhido como a melhor gastronomia do mundo e nós temos a pretensão de nos apresentarmos para o mercado como o estado que tem a melhor gastronomia do Brasil e nós estamos trabalhando na nossa comunicação no nosso planejamento estratégico nesse sentido de forte promoção turística os recursos são mínimos ou praticamente nada mas a promoção turística que é o fundamental numa secretaria como a nossa nós pretendemos trabalhar fortemente nesse sentido da promoção dos circuitos promoção de nossos ativos promoção da gastronomia e de tudo que temos de bom aqui em Minas hoje estávamos numa reunião de fortalecimento tanto de gente quanto de recursos para o portal de promoção turística da secretaria estadual esse portal já tem 100 mil acessos mês nós temos várias parcerias com todos os circuitos com todas as 853 prefeituras do estado com uma série de organismos de promoção turística nacionais e internacionais e estamos trabalhando fortemente na promoção turística nós entendemos que o turismo tem dois eixos de atuação do serviço público um é a promoção e o outro é a logística logística de acesso já tive duas reuniões com a BH Airport junto com secretaria de transporte secretaria de fazenda secretaria de desenvolvimento econômico no sentido de atrair voos internacionais para confins estamos trabalhando fortemente nisso no sentido de promover Minas Gerais como o melhor hub turístico nacional e internacional do Brasil nós temos que competir com forte política de isenções tributárias de querosene de aviação de São Paulo de Rio e principalmente de Fortaleza mas eu já trabalhei no convencimento da secretaria de fazenda desenvolvimento econômico e setop e próprio governador do estado no sentido de entrarmos nessa guerra fiscal sem constrangimento e promovermos rápida e fortemente a atração de voos internacionais para confins para que confins seja o grande hub nacional e internacional de atração turística na nossa opinião o aeroporto da Pampulha deve se restringir a sua vocação original que apenas voos intra estaduais alguns voos oriundos do interior do estado podem e devem ligar o interior diretamente a confins para a gente criar uma malha de ida e volta de atração de turistas tanto do Brasil quanto do exterior estamos trabalhando fortemente nisso em parcerias com outras secretarias outra demanda do mercado era o Minacentro sem entrar no mérito do que foi feito com o Minacentro na última gestão e no ano passado nós convencemos tanto o governador quanto o governo do estado quanto a própria Codemig que é a atual proprietária e gestora do Minacentro a licitá-lo para que ele tenha uma destinação de turismo de negócios a região metropolitana precisa de um local adequado para a promoção de turismo de eventos e negócios em Minas Gerais essa era uma demanda do setor da ex-secretária Érica Drummond e de praticamente todos os representantes do conselho estadual de turismo com os quais já me reuni duas vezes nós encaminhamos a licitação está pronta já está funcionando e já tem quatro candidatos e muito brevemente nós teremos um operador privado no Minacentro vocacionado para turismo de eventos que é a destinação original daquele local vai fortalecer o trade de eventos da região metropolitana Belo Horizonte deve ter naturalmente uma vocação de turismo de eventos aproveitando o excesso de oferta dessa atividade e o estrangulamento de São Paulo não tem mais condições de atender o turismo de eventos no Brasil e nós temos que aproveitar essa oportunidade com a logística que temos com a estrutura que temos em Confins e agora o Minacentro enfim e outros espaços que temos em Minas Gerais estamos trabalhando também fortemente nesse sentido enfim nós temos um conjunto de ações na mídia que nós já conseguimos uma verba de 5 milhões de reais para fazer uma mídia nacional de promoção turística nós estamos trabalhando também com os veículos mineiros para que eles ofertem um conjunto de mídias de promoção turística para o Estado e nós queremos destacar três pontos temos a melhor gastronomia insisto nesse ponto porque esse é o fórum e essa é a nossa pauta temos a melhor gastronomia temos segurança tive uma reunião com dois diplomatas americanos sexta-feira para tratar desse assunto temos segurança nós queremos promover Minas Gerais nos Estados Unidos Minas hoje está em terceiro lugar no ranking nacional de seguranças de indicadores de criminalidade apenas atrás de São Paulo e Santa Catarina mas nós acreditamos que rapidamente vamos atingir o segundo lugar e vamos superar Santa Catarina que é um Estado extremamente desenvolvido e com ótimos indicadores de segurança em todos os indicadores de segurança nós temos progredido muito rapidamente acho que a Polícia Militar todos os órgãos de segurança estadual são um ativo extremamente importante para que a gente construa diferenciais competitivos de atração turística segurança portanto temos a nossa gastronomia temos o nosso patrimônio histórico que é o maior do Brasil disparado em bens tombados pela Unesco enfim pelo IPHAN pelo próprio IEFA as nossas igrejas nossos museus nosso patrimônio histórico que é disparado o maior e mais importante do Brasil temos a gastronomia e temos o povo mineiro que é sem nenhuma demagogia pode ser um diferencial competitivo de atração turística nosso povo é gentil nosso povo é receptivo tem bom coração qualquer turista nacional ou internacional é muito bem recebido em Minas Gerais isso já não acontece em outros estados os americanos comentavam comigo que no ideário no imaginário deles o Brasil ainda é o Rio de Janeiro eu falei vocês estão redondamente enganados o Brasil é muito mais do que o Rio de Janeiro com a ajuda da minha superintendente de turismo Marina que ele está nós recebemos durante todo o fim de semana um conjunto de jornalistas portugueses que pretendem na próxima edição de bordo da TAP focar exclusivamente em Minas Gerais e eles ficavam encantados com o que vinham aqui e comentavam isso que no ideário no imaginário de um europeu o Brasil ainda é o Rio de Janeiro e a gente tem insistido que não o Brasil é Minas Gerais o Brasil tem um povo bom de bom coração gentil educado receptivo temos segurança e temos patrimônio histórico e gastronomia são os quatro pontos que temos destacado no nosso relacionamento por enquanto é isso senhores muito obrigado muito obrigado secretário acho que muitas coisas que a gente queria estar ouvindo aqui hoje nessa audiência certamente as pessoas vieram aqui para isto para ouvir e nos deixa muito contente de saber dessas iniciativas que já estão sendo tomadas em tão pouco tempo pela Secretaria de Cultura e Turismo nesse momento nós vamos estar também ouvindo aqui o nosso ministro de Estado deputado Marcelo Alvaro Antônio quero de uma maneira muito especial Marcelo te agradecer pela você ter arrumado um tempo poder estar com a gente aqui nesta audiência que para Minas Gerais é extremamente importante e sabemos o tanto que você ama essa pasta do turismo o quanto você tem trabalhado para buscar resultado pelo país afora e em todas as oportunidades o que você tem nos deixado de maneira muito clara é que Minas Gerais está sempre no centro das atenções e que nós precisamos mesmo investir nesse Estado que é tão importante para que a gente volte a ser protagonista na política nacional então com a palavra o nosso ministro deputado Marcelo Alvaro Antônio muito obrigado deputado e presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia amigo Irineu pela oportunidade de estar aqui deputado e esse momento tão importante que o Estado vive delicado o Brasil também para que a gente consiga dentro dessas alternativas tão especiais como o turismo conseguir promover o desenvolvimento do Estado do Brasil a geração de emprego e renda então esse momento aqui é muito rico importante para mim obrigado professor Irineu quero cumprimentar também o deputado vice-presidente dessa comissão Gustavo Mitre que é também um amigo o Gustavo somos amigos de longa data e certamente Gustavo a gente vai conseguir aqui promover um importante debate sobre o turismo mineiro e também nacional prazer enorme estar com você aqui os deputados Cleiton parece que se ausentou um pouco para ir a uma outra comissão deputado Virgílio Guimarães que está aqui compondo a mesa conosco deputado um prazer revê-lo quanto a política de Minas da comissão também deputado prazer enorme estar aqui junto com o senhor deputado coronel Henrique prazer também estar junto com o senhor aqui a gente sabe o quanto o turismo tem potencial para tirar talvez o estado do Brasil de uma situação epífia em relação ao turismo mesmo eu vou falar disso aqui e colocá-los entre os melhores e maiores do mundo então prazer enorme estar aqui com o coronel Henrique Robson Napier secretário nacional de estruturação do ministério do turismo está aqui conosco nosso secretário Jair Neto presidente do Belo Horizonte Conventions Biro está aqui conosco prazer tê-lo conosco Otávio Brito presidente do conselho empresarial de turismo da Asseminas prazer estar aqui Ricardo Rodrigues presidente do conselho de administração da associação brasileira de bares e restaurantes a Brasel prazer Ricardo tivemos juntos um café da manhã né Ricardo aqui logo no início da nossa gestão à frente do ministério Fausto Sebastião também Isaac vice-presidente da Câmara de Dirigentes Logistas o CDL Fausto prazer tê-lo conosco aqui Igor Araújo Diniz presidente da Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais tivemos juntos lá no ministério né Igor Roberto Luciano Fagundes nosso amigo Roberto Fagundes presidente da Federação de Convention Biru de Minas Gerais prazer tê-lo conosco cumprimento a todos vocês demais autoridades ao trade turístico à imprensa especializada é um prazer enorme estar aqui com vocês eu quero iniciar dizendo que quando eu sentei na cadeira do ministério do turismo eu fiz uma pergunta que acabou sendo essa pergunta de uma palavra que está norteando e movendo todo o nosso trabalho à frente do ministério do turismo a pergunta é o porquê por que que o Brasil da nossa grandeza número um em recursos naturais do mundo oitavo em recursos culturais do mundo temos sol e praia nós temos gastronomia nós temos o turismo rural nós temos o ecoturismo nós temos várias vocações turísticas evidentes fortíssimas no Brasil e quando nós vamos para os números do deputado Virgílio Guimarães nós não conseguimos entender o porquê que o Brasil há anos e anos principalmente no turismo de estrangeiros a entrada de estrangeiros no país está estagnado em 6 milhões e meio de turistas estrangeiros no nosso país então essa foi a pergunta principal então a gente conseguiu mergulhar dentro do ministério e começar a entender ponto a ponto para explicar esse porquê então esse é um lado triste da história que a gente vê o tamanho do potencial a nossa grandeza e quando a gente vai para os números eles são pífios mas também me bate uma sensação de muito otimismo nesse novo momento que o Brasil vive nós fechamos um ciclo conturbado na nossa política nacional um ciclo onde tivemos impeachment cassação de presidente da Câmara denúncia de presidentes e isso aí traz sim uma insegurança jurídica para o país então quando o investidor estrangeiro ele olhava para o Brasil ele ficava temeroso em vir trazer os seus investimentos o capital estrangeiro aqui para o Brasil mas abre-se um novo ciclo agora um ciclo onde temos hoje um presidente eleito um presidente que tem o turismo como uma das suas principais molas propulsoras da economia ele tem esse sentimento ele acredita no turismo podem pegar o presidente Jair Bolsonaro em pelo menos três ou quatro ocasiões da campanha ele citou o turismo do Brasil como um dos nossos maiores potenciais depois de eleito em Davos ela fala de apenas seis minutos mas o presidente ele falou do turismo no Brasil e numa ampla reforma administrativa o presidente demonstrou mais uma vez esse compromisso com o turismo quando a equipe dessa reforma cogitou em acabar com o ministério do turismo essa foi uma realidade muito forte na reforma administrativa que o Brasil passou me lembro bem nosso amigo Roberto Fagundes indo para Brasília não é Roberto e lá em Brasília a gente falando dessa dessa possibilidade de distinguir o ministério eu faço parte da comissão aliás da frente parlamentar em defesa do turismo desde 2015 nós então começamos a unir forças com o trade turístico com as secretarias estaduais do turismo e todos aqueles que são amantes acreditam no turismo para a gente conseguir reverter essa situação fomos ao presidente Jair Bolsonaro e o presidente então ele não só manteve a pasta do turismo mas como manteve uma pasta exclusiva na esplanada dos ministérios mostrando o tamanho do compromisso do presidente Jair Bolsonaro e quando eu digo um novo momento e que a gente fica muito animado e otimista é um novo momento mesmo onde a relação do governo federal com o congresso a relação que eu digo de governabilidade muda completamente nós tivemos 30 ou mais de 30 anos com um modelo de governabilidade que era o seguinte olha vou entregar o ministério tal para o partido tal você me garante os votos o ministério tal para o partido tal você me garante os votos isso acabou no Brasil é um momento difícil de adaptação é uma mudança de cultura quebra de paradigmas mas qual que era a intenção ou sempre foi a intenção do presidente de entregar a pasta para um ministro dando a ele a oportunidade de montar toda a sua equipe para que ele possa então cobrar o resultado do ministro porque antigamente era o seguinte o ministro é do partido A o secretário de promoção é do partido B o de estruturação é do partido C e eu sei de casos que muitas vezes o ministro convocava reunião com os secretários e os secretários muitas vezes não iam eu não tenho que dar satisfação para o ministro não eu tenho que dar satisfação para o meu partido deputado Nilton Cardoso Júnior seja bem-vinda o nosso presidente da comissão de turismo da câmara federal fazendo um trabalho brilhante à frente da comissão então isso aí eram fatos que ocorriam em Brasília nos ministérios então esse ciclo ele se fecha dando a oportunidade então de cada um ministro em seus respectivos ministérios montar a sua própria equipe de forma que essa equipe possa trabalhar em harmonia alinhada de forma coordenada para entregar os resultados que o Brasil precisa primeira reunião do conselho de ministros com o presidente Jair Bolsonaro eu me lembro bem e aí eu quero falar aqui de um novo momento também na nossa economia uma economia liberal primeira vez experimentada na história do nosso Brasil que tem ali o nosso ministro Paulo Guedes à frente das ações onde dentro desse conceito de economia liberal e quando eu perguntei para mim por que as coisas não aconteciam no Brasil principalmente no setor do turismo então vem burocracia regulamentações excessivas e uma série de outros fatores que tornam o Brasil um péssimo ambiente de negócios essa é a verdade nosso presidente por várias vezes ele disse eu não quero ser patrão no Brasil do jeito que as coisas estão aqui então nessa primeira reunião de ministros o presidente ele determinou que cada um dos ministros pudesse identificar dentro dos seus respectivos ministérios qualquer portaria ou instrução normativa que traz burocracia ou impedimento para o desenvolvimento para promover um ato chamado grande revogaço revogar tudo isso que traz impedimento para o nosso Brasil crescer em todos os setores sobretudo no turismo então isso aí é por isso que eu digo aqui para vocês que isso traz um ânimo muito grande e isso já começou a ser percebido internacionalmente o mundo já está olhando para o Brasil de forma diferente e o nosso papel ali à frente do ministério é exatamente esse identificar nesse novo momento todas as nossas vocações turísticas e tudo o que é preciso ser feito para que o turismo ele possa alcançar um patamar que nunca teve na nossa história eu recentemente eu tive numa viagem de bate e volta em Madrid conversei com um dos maiores se não o maior grupo do trade turístico mundial que é a Globalia o presidente da Globalia o senhor Javier Hidalgo um jovem empreendedor uma empresa de bilhões de euros interessante que é uma empresa familiar Gustavo a empresa ela não tem acionistas capital de acionistas então a agilidade nas decisões ela é muito grande conseguimos convencer então que um dos grupos da empresa que é a Air Europa pudesse pelo menos dobrar o número de voos semanais para o Brasil vindos da Europa são 18 pode ir aí a 36 até 40 voos semanais só esse fato traz um impacto de 1,6 bilhões de reais na economia todos os anos são mais 310 mil europeus vindos ao Brasil todos os anos mas que acredita nesse novo momento como eu disse aqui um novo momento que o nosso ministro da economia Paulo Guedes lidera para tornar o nosso Brasil um ambiente de negócios propícios para o investimento numa vamos dizer numa pesquisa do Fórum Econômico Mundial identifica o Brasil num ranking de 136 países o centésimo vigésimo sexto lugar na ordem de ambiente de negócios quase o último então essas ações já tem produzido um efeito muito grande e eu vou falar aqui agora um pouquinho rapidamente de um tema polêmico mas que quem viaja e consegue conversar com o empresariado sabe disso que é a reforma da Previdência todos aguardando a reforma da Previdência olhando para o Brasil e entendendo que a reforma da Previdência vai tornar um país viável para o investimento então eu não vou me alongar muito mais aqui mas é um orgulho um prazer muito grande participar dessa primeira audiência pública aqui no meu estado de origem aqui na cidade que eu nasci que é Belo Horizonte na Assembleia Legislativa que meu pai esteve aqui durante muitos anos né Virgílio então é uma satisfação muito grande falar também que eu tive com o secretário geral da OMT nessa mesma viagem em Madrid o senhor Zúrabi consegui também convencê-lo a trazer para cá o Acalua o Acalua é nada mais nada menos que uma grande incubadora de startups que terá como sede apenas um país em cada continente estava sendo conversado para levar para a Colômbia e que me perdoe os nossos amigos e irmãos colombianos mas um dos meus objetivos lá em Madrid foi trazer o Acalua para o Brasil conseguimos o êxito acertamos isso com o presidente da OMT mostrando a grandeza do Brasil nós somos mais de 200 milhões de habitantes todas as nossas maravilhas e potencialidades então o Acalua virá com o Brasil com detalhe já ainda esse ano promovendo aqui uma corrida de inovação para pelo menos três vertentes do turismo que é o turismo rural o gastronômico e o esportivo então nós vamos ter essa oportunidade de colocar Minas Gerais e aí nessa agenda que ele vier aqui eu quero fazer deputado coronel Henrique ver se eu consigo fazer essa agenda com ele aqui em Belo Horizonte aqui em Minas Gerais já que Minas Gerais é a nossa referência nacional é um polo gastronômico dos melhores do nosso país então eu quero ver se a gente consegue fazer isso aqui as startups a tecnologia a inovação trazendo soluções para o nosso turismo numa visão macro do turismo brasileiro o nosso papel é realmente tocar as pautas que vão impactar diretamente na economia do turismo quando eu falei que o porquê está me movimentando esse porquê me levou a entender que por exemplo a isenção de visto para os quatro países Estados Unidos Canadá Japão e Austrália foi fundamental para o nosso país os números já mostram isso uma situação que era tentada há mais de 15 anos a isenção de visto países nossos vizinhos já fizeram esse ato de isentar os vistos e estão colhendo os frutos por uma questão de política de reciprocidade o que nós queremos aqui no Brasil reciprocidade ou emprego ou renda essa é a pergunta presidente essa é a pergunta então só com a isenção de vistos já aponta agora que as reservas de passagem dos Estados Unidos e Canadá desses países para junho e julho e agosto jamais que dobraram então o resultado no turismo tudo o que a gente faz pelo turismo secretário Marcel Martins é de imediato o retorno é de imediato então o ROI do turismo isso aí também pelo Fórum Econômico Mundial aponta que a cada dólar investido no turismo são 20 dólares de retorno então são ações importantes que já tem se concretizado aprovação e aí eu quero parabenizar aqui o presidente da comissão do turismo na Câmara Federal o deputado Niltinho Gardoso Niltinho é pela nossa amizade que liderando ali esse processo juntamente com o deputado Herculano Passos que é o presidente da frente parlamentar visitamos também lá juntos o presidente Rodrigo Maia na primeira reunião de líderes da Câmara Federal do ano estava eu e Niltinho lá com o presidente da Câmara com o deputado Rodrigo Maia Rodrigo nós temos projetos importantíssimos como por exemplo a abertura do capital estrangeiro nas aéreas 100% nós temos um custo do Brasil muito caro a passagem aérea hoje o brasileiro não consegue mais viajar pelo Brasil está mais barato ir para Miami está mais barato ir para para Argentina Buenos Aires do que viajar aqui dentro do Brasil e dentro do plano nacional de turismo nós temos uma meta de inserir mais 40 milhões de brasileiros no turismo doméstico hoje nós temos 60 milhões nós queremos mais 40 chegar a 100 milhões de brasileiros viajando pelo país mas isso só é possível se a gente conseguir reduzir o custo do Brasil e as passagens aéreas elas impactam diretamente nisso foi aprovado na Câmara dos Deputados lá sob a liderança do nosso deputado Nilton Cardoso Jr e também foi aprovado juntamente a Lei Geral do Turismo que vocês conhecem bem Roberto Fagundes conhecem bem que é uma lei que vai modernizar desburocratizar vai trazer um novo momento para quem empreende no turismo no Brasil que é o trade do Brasil então já está aprovado na Câmara se encontra no Senado também fizemos uma reunião lá com o presidente Davi Alcolumbre mostrando a importância de aprovar essas pautas para que o turismo no Brasil comece realmente a entrar no patamar que a gente sabe que ele tem o potencial nós temos aqui alguns orgulhos em Minas Gerais ou vários orgulhos quando falo aqui do turismo gastronômico a rota do queijo ali aterroar vertentes nós sabemos que é uma maravilha que nós temos não só ali na na Serra do Canastra do Salitre mas também aqui no Serro a nossa o nosso a nossa maneira artesanal de fabricar o queijo isso já tem atraído gente do Brasil inteiro o turismo rural para conhecer essas grandes maravilhas eu quero finalizar dizendo que nesse novo momento onde eu acredito muito que o turismo ele vai estar sim no centro da agenda econômica do Brasil sendo a principal o principal agente gerador de emprego e renda do nosso país eu acredito nisso nós vamos transformar a Embratura em agência a Embratura hoje é uma autarquia especial ligada ao Ministério do Turismo engessada sem recurso países como o México investe em 120 milhões de dólares por ano em promoção do país no exterior o próprio Peru citado aqui pelo nosso amigo Marcelo Mate o Peru sem desconsiderar assim não estou querendo aqui mas o Peru investe 60 milhões de dólares ano na sua promoção no exterior e o Brasil no ano de 2018 17 milhões de dólares então a gente está muito aquém a transformação da Embratura de autarquia para agência exatamente para dar musculatura para permitir as parcerias por exemplo com a iniciativa privada que hoje sob a luz da lei é impossível não pode e aí sim grandes investimentos vendendo ou seja promovendo o Brasil no exterior como destino junto a iniciativa privada investimentos aí na ordem de 120 150 milhões de dólares para que por exemplo esses vistos que já foram isentos para os Estados Unidos nós já aumentamos 100% olha só como o turismo ele reage rápido 100% só com a isenção dos vistos imagina quando a gente fizer as promoções nesses quatro países mostrando para esses países que realmente o Brasil hoje não precisa mais de ter a burocracia do visto para esses quatro países então o potencial ele é muito grande de crescimento do nosso turismo e contem conosco eu quero aqui trabalhar de uma forma muito alinhada com a comissão aqui da Assembleia Legislativa sob o comando do deputado professor Irineu com a comissão também da Câmara Federal sob o comando do deputado Newton Cardoso quero trabalhar com todos os integrantes aqui com o secretário Marcelo Matt tivemos com a Marina lá no Fornatur foi muito bacana para que a gente possa trabalhar com inteligência falta recurso ok falta mas a gente tem sim nesse momento de crise é trabalhar com muita criatividade já que a gastronomia ela faz parte dessa economia criativa com muita criatividade para a gente nessas ações coordenadas a gente conseguir potencializar o máximo aqui o turismo no estado de Minas Gerais e o turismo no Brasil um projeto maravilhoso agora do Instituto Sebastião lá de Macacos trazendo uma uma opção ou seja um projeto maravilhoso em relação ao turismo integrado o Instituto Sebastião ele não é só Macacos mas também Brumadinho esse processo eu conversei até pelo telefone com o secretário Marcelo Matti se não me engano no sábado né Marcelo e a gente está tocando juntos aí a questão do projeto de liberar o transporte de passageiros da praça da estação até Brumadinho isso aí era uma situação que estava travada na MRS porque ela é a concessionária do trecho e há mais de 10 anos desde 1996 era tentado esse acordo com a MRS para liberar a execução de um projeto para transporte de passageiros e isso estava travado fizemos uma reunião no âmbito do ministério onde conseguimos e agradeço aqui publicamente desde já o diretor da MRS Sérgio Carrato que teve uma sensibilidade muito grande sobretudo nesse momento delicado que vive Brumadinho vive Macacos também em liberar e assinou o documento liberando e o secretário Marcelo Matti também está está nessa ação coordenada para a gente conseguir realmente colocar pelo menos dois mil passageiros indo e voltando todos os dias dando a opção para que eles cheguem ali à Praça da Estação vá conhecer o Museu de Artes e Ofícios pegue um trem turístico e vá até Brumadinho e aí praticamente ali dentro do Museu Iotim e eu tenho certeza que isso aí vai ser um papel fundamental do turismo visando aí trazer para Brumadinho para Nova Lima uma nova vertente econômica que depende praticamente ou dependia praticamente da CEFEM então gente contem conosco é um orgulho muito grande representar Minas Gerais na esplanada dos ministérios eu quero dar o meu melhor e tenho feito isso muita gente ou parte da imprensa querendo puxar para trás eu não vou entrar nesse mérito aqui mas o que eu quero e o que eu tenho feito é focado 100% no meu trabalho ali no turismo acreditando que o turismo realmente vai trazer novos tempos para o nosso Brasil e todo o nosso trabalho ele traz muita satisfação quando você vê lá na ponta a pessoa mais simples podendo ali ter a oportunidade de ter a sua dignidade de volta a geração de emprego para essa pessoa e levando sobretudo o seu sustento para a sua casa porque turismo ele gera emprego e gera renda muito obrigado me desculpem aqui por eu ter alongado um pouco mas é o meu primeiro contato com vocês aqui obrigado pela paciência contem conosco para que o turismo em Minas e no Brasil possa ser o mais vigoroso possível viva Minas Gerais viva o Brasil e viva o nosso turismo entendeu é isso aí obrigado estou à disposição Obrigado ministro mais uma vez não poderia ser diferente tanto que você ama esse estado essa cidade que você nasceu tanto que esse estado tem sido importante e nesse momento precisa tanto da gente queria aqui agradecer o nosso deputado federal Newton Cardoso Júnior e que para nós também é uma surpresa muito agradável estar na presidência da comissão de turismo então acho que o turismo nunca esteve tão bem representado por mineiros igual o estado desta vez o presidente o ministro a comissão aqui em Minas eu acho que nesse momento a gente realmente tem tudo para poder deslanchar e fazer diferente queria agradecer aqui a presença da Aline de Freitas coordenadora da FAENG agradecer os prefeitos de várias cidades do interior de Minas que estão acompanhando a gente aqui as lideranças políticas e as demais lideranças e também essa assembleia está sendo está ao vivo na TV Assembleia então de forma que o estado inteiro que acompanha a TV Assembleia está nos acompanhando devido a importância desse tema então acho que nós estamos no caminho certo e tenho certeza que com o nosso ministro em Brasília nós vamos avançar muito para a gente continuar aqui eu vou passar a palavra aqui para o deputado Virgílio Guimarães que também é membro da nossa comissão para que ele possa fazer as suas considerações muito obrigado presidente ministro Marcelo Alvaro Antônio prazer em revê-lo amigo de tanto tempo amigo de família amigo de seu pai da família toda meu presidente Lito Cardoso demais secretário Marcelo Marti também enfim vejo tantos amigos aqui vamos direto no assunto presidente tem alguns temas além de ter uma política geral do turismo que é importante mas tem alguns temas que me parecem oportunos serem focados nesse momento essa oportunidade de Belo Horizonte se transformar numa cidade entre as se não me engano 170 cidades do mundo 172 cidades do mundo não sei de cidades criativas uma iniciativa da Unesco me parece uma oportunidade única que nós temos nesse momento e não podemos perdê-la pela região de disputa com São Paulo eu sei que São Paulo reconhecidamente um templo gastronômico de expressão mundial mas é um templo de usuário é um templo que não produz que não cria então lá copia recria pode ser até um grande santuário um templo da gastronomia mas qual é a gastronomia de São Paulo qual é a criação que existe lá qual que é o potencial evolutivo de lá desconheço eu sei que é uma cidade grande e que concentra o turismo interno e até internacional Belo Horizonte sim nós temos aqui a diversificação do queijo nós podemos fazer aqui é até para disputar com a Europa nós temos vários vários circuitos aqui do queijo especializados e do requeijão que é esquecido nós temos também o requeijão mineiro típico espetacular tinha que merecer uma classificação com região demarcada com selos de garantia essas coisas que o vinho faz na Europa e aqui nós de alguma maneira desprezamos nós já temos a cachaça passamos a ser também produtores nacional da cerveja artesanal então é Minas que hoje vem liderando e olha que vem o vinho mineiro vem atropelando aí nós já estamos prestes a nos transformar não é presidente num centro produtor também então a gastronomia mineira ela é riquíssima e é apta para produzir grandes circuitos a gastronomia é bom que se lembre não é uma brincadeira a gastronomia desde as grandes navegações foram movidas em grande parte pela gastronomia pela especiaria o que é especiaria? gastronomia então o Minas tem esse potencial então eu queria chamar a atenção que nós devemos discutir também um jeito de uma maneira concentrada é disputar mostrar mais e disputar esse esse galardão esse título de cidade criativa e esse é o ponto que a nossa comissão vai se debruçar e crê que todo o trade turístico veja ali o Otávio Elísio também o Gilson que é o conterrâneo que está ali também enfim mas todos aqui presentes o Robson lá que tem uma responsabilidade tão grande ao seu lado ministro que tem o seu conhecimento agora eu só vou pontuar não vou mais estender muito é que esse realmente o grande desafio a grande inquietação é como não deixar perder essa oportunidade que vai ser Belo Horizonte e Minas por muito tempo como o Peru conseguiu qual foi o papel do Gaston ali foi fundamental para fazer conhecido e eu queria secretário só pontuar não vou discutir mais uma outra coisa esquecida eu não quero entrar aqui em debate sobre por que que Minas Gerais tem o dia de Minas no dia que chegaram os primeiros bandeirantes no Ribeirão que anos depois foi fundada a primeira vila tudo bem é o dia de Minas está lá mas o centenário o terceiro centenário de Minas está passando esquecido é o ano que vem ora qualquer centenário de qualquer cidade é evento São Paulo fez o 450 anos virou evento mundial mirou modificou as redes de televisão estava ali o Marcelo Max na época eu creio que era de televisão naquele tempo secretário o que houve de promoção de São Paulo por causa de meio centenário o terceiro centenário de Minas Gerais a criação da capitania de Minas Gerais foi no dia 20 de setembro de 1720 o tricentenário está chegando e aí nós não temos nenhuma bola para isso isso aí se fosse o tricentenário de Nova York Boston sei lá de onde de centenário de qualquer lugar e mobilizar céus e terra fazer aqui promoção para sacudir Minas Gerais então eu queria chamar atenção para isso também que eu acho que nós também temos que pegar essas oportunidades que não são grandes eu acho que nós desperdiçamos muito eu sincero o turismo religioso ministro que Minas Gerais tem potencial tão grande de serra da piedade enfim temos um potencial enorme nós temos que aproveitar as oportunidades que são muitas agarrar algumas priorizá-las e infelizmente temos lá a sua presença ministro lá com sua juventude com seu arrojo que conheço tão bem eu tive a oportunidade tantas vezes de ver você em todos os seus níveis de atividades seja na iniciativa privada seja na vida política seja ali no nosso querido Barreiro que também é um centro de uma gastronomia própria que tem pouca gente sabe o Barreiro ali é um centro de eventos culturais de circuitos musicais tem um aniversário próprio uma data própria uma gastronomia própria e é campeão em Belo Horizonte a gastronomia do Barreiro cinco vezes cinco vezes comida de boteco cinco vezes comida de boteco e nós frequentamos ali o Barreiro sabendo todos os endereços maravilhosos que o Barreiro tem e que o Brasil tem que descobrir porque o Barreiro é Belo Horizonte e o Belo Horizonte como a capital como a capital da gastronomia brasileira vai ter no Barreiro também o seu centro gastronômico especializado para orgulho de nós que temos as nossas raízes ali no nosso querido Barreiro muito obrigado deputado Virgílio Guimarães gostaria de estimado deputado Virgílio é um prazer reencontrá-lo eu queria dizer que o senhor tem toda a razão em relação à necessidade de planejarmos uma comemoração nacional em relação ao aniversário de Minas Gerais nós apoiamos fortemente a candidatura de Belo Horizonte como cidade criativa e temos para não me alongar na abertura uma série de outras ações em andamento em relação a outros aspectos por exemplo nós estamos apoiando fortemente a preservação da Serra da Piedade como destino de turismo de negócios eu pedi para a Divulgacia Geral do Estado entrar com uma liminar e peço o apoio dessa assembleia para impedir que ocorra um problema grave na Serra da Piedade hoje nós temos caminhões de minério compartilhando a estrada de acesso com caminhões de romeiros isto é um completo absurdo há nove anos atrás foi firmado um acordo entre o então governo do Estado e uma empresa de atividade minerária para retomar a cava 1 da base da Serra da Piedade nós já tentamos evitar o início dessa atividade não foi possível a decisão de primeira instância é que o processo tem andamento o que nós não concordamos estamos tentando evitar é o compartilhamento da estrada da Serra da Piedade com caminhões de minério passam dentro da Serra da Piedade está acontecendo hoje e peço o apoio dessa assembleia para essa demanda do Dom Valmor a Serra da Piedade recebe 500 mil visitantes ano o turismo religioso é uma fonte enorme de atração turística de receitas para Minas Gerais e nós queremos implementá-lo apoiá-lo e reforçá-lo inclusive em relação aos caminhos religiosos que passam pelo interior do Estado e nós temos já pelo menos dois circuitos muito bem desenhados que nós estamos apoiando outra questão nós temos também muito avançada uma proposta já com um acordo técnico assinado entre nossa secretaria a secretaria de obras e a secretaria de meio ambiente para conceder para a iniciativa privada os 20 maiores parques estaduais nós pretendemos transformar os 20 maiores parques estaduais mineiros em trades turísticos nós sabemos que o governo federal também está agindo nesse sentido mas nós estamos construindo essa parceria junto com a área de meio ambiente e acho que estamos conduzindo modéstia à parte muito bem porque várias representações da área de meio ambiente estão nos apoiando nessa proposta que é de preservação ambiental sim mas de construção desses espaços em espaços de atração turística com banheiro de qualidade estacionamento restaurante e atividades de lazer e turismo ecológico voltado para o reforço do trade turístico mineiro e para finalizar senhores da mesa e senhores participantes dessa eu eu tenho lutado muito dentro do âmbito do governo do estado defendendo a ideia de um planejamento estratégico que contemple uma mudança da base econômica de Minas Gerais nós entendemos que a nossa estrutura que a nossa base econômica voltada para a exploração de commodities de baixo valor agregado incluindo a mineração a siderurgia a indústria metal mecânica não deve ser a nossa prioridade nossa prioridade deve ser a indústria criativa deve ser a gastronomia deve ser o turismo deve ser a cultura deve ser a economia criativa como um todo no conjunto das suas atividades tendo como liderança no caso a gastronomia mineira a economia criativa gera emprego gera renda induz ao crescimento econômico cada real aplicado na economia criativa gera 5 reais em ativação econômica Minas Gerais tem que repensar o seu planejamento estratégico de longo prazo tem que ser um planejamento estratégico de Estado não é de governo não é de partido por isso que eu peço apoio dos senhores da Assembleia Legislativa de todos os partidos no sentido de construirmos um futuro para Minas Gerais baseado na economia criativa baseado na tecnologia baseado no turismo baseado na criação de emprego e renda enquanto a gente tivermos a vocação de dependermos de commodities baixo valor agregado nós não vamos construir um futuro decente para Minas Gerais muito obrigado obrigado secretário nesse momento vamos estar então ouvindo aqui o nosso deputado federal presidente da comissão de turismo da câmara dos deputados muito obrigado caro amigo deputado professor Ineu boa tarde senhoras boa tarde senhores quero com muita alegria saudar aqui o nosso presidente da comissão extraordinária de turismo e gastronomia da Assembleia meu colega também de contagem trabalhamos juntos daquele município já né alguns mandatos meu querido amigo grande ministro mineiro não só por nascença mas também por paixão por esse estado ministro Marcelo que nesse momento coloca o estado como prioridade vem defender Minas Gerais em todas as instâncias em todas as ações que vem buscando perante o ministério e também junto ao governo federal em apoio ao presidente Bolsonaro meus parabéns pelo trabalho que vem fazendo Minas se orgulha e muito obrigado pela parceria com a nossa comissão de turismo na Câmara dos Deputados cumprimentar o nosso querido secretário de turismo Marcelo Matt queridos deputados presentes aqui também hoje nesta reunião deputado Virgílio Guimarães caro amigo deputado Gustavo Mitri deputado coronel Henrique muito obrigado também por este convite para participar nesse momento que de fato podemos ver do turismo que é algo fantástico desde que pude assumir os trabalhos da comissão é a capacidade do turismo de agregar de buscar pautas edificantes de união independente de qualquer coloração partidária todas as pautas de turismo são pautas de união são pautas praticamente de consenso e isso podemos perceber pelas votações que vêm ser realizadas no Congresso Nacional em aprovação das matérias correlatas e da mesma forma aqui na Assembleia ao discutir os temas também como da gastronomia mineira quero destacar aqui ministro algumas coisas que o ministério também vem fazendo que me cabe parabenizar uma delas que impacta diretamente Minas Gerais e já levamos inclusive pautas para a vossa excelência avançar em conjunto com a câmara que é a rota da fé essa rota leva em consideração as oportunidades de romaria as oportunidades de ver o Estado de Minas Gerais crescer também no turismo a partir da atividade que hoje facilmente se integra ao turismo que são as rotas os caminhos de fé que temos por todo o Estado de Minas Gerais e um deles chama destaque que é agora nesse momento a construção da cruz de todos os povos no município de Divinópolis que vai trazer para o Centro-Oeste Mineiro também uma nova rota passando por diversos municípios eu quero lembrar entre eles Pitangui meu querido município trazendo pessoas a visitar lá no Morro da Gurita onde ele vai ser construído um grande acesso um novo mecanismo de trabalho sobre a religião lembrando que é a terceira e última cruz que será construída no planeta sendo que uma delas já está no Líbano a outra no México e a terceira fechando a Santíssima Trindade vindo para Minas Gerais portanto ministro fico muito feliz em ver que uma das primeiras ações que o Ministério apresentou foi justamente o desenvolvimento a valorização dos caminhos da fé as rotas da fé e o acesso à cruz de todos os povos em Divinópolis é algo que o ministro já priorizou também a pedido nosso em reuniões que fizemos previamente agora quando falamos na Rota da Fé nós valorizamos mais uma vez a gastronomia mineira pois trata-se de pessoas que irão visitar o estado de todas as regiões do Brasil e está de fora para conhecer aquilo que temos de melhor no estado e certamente a comida mineira se destaca de longe fiz inclusive uma solicitação juntamente com outras ações que já foram tomadas no país de reconhecimento dos terroirs das origens dos queijos mineiros mas também ministro para que possamos fazer um reconhecimento do patrimônio material que é um item fantástico na nossa gastronomia que é o pão de queijo nós temos o queijo mineiro reconhecido nos seus territórios nas suas regiões mas ninguém consegue dissociar hoje essa iguaria da origem da sua origem mineira portanto nada melhor do que também reconhecer isso no formato de um patrimônio imaterial que poderá contribuir sobremaneira para o desenvolvimento do turismo e valorização da gastronomia mineira ministro junto com as suas ações no ministério que eu quero destacar uma importante participação do ministério isso que foi a nova sede do IFAM aqui em Belo Horizonte inaugurada cerca de 60 dias atrás que traz mais uma oportunidade de um museu e não há turismo sem museu não há turismo sem contar uma história sem contar oportunidade de visitação e o IFAM inaugurou uma nova sede aqui no bairro Floresta dígitos de passagem com padrão internacional inclusive com um laboratório de restauração completamente novo e o ministério teve uma atuação importante junto com o Embratur junto com o Ministério da Cidadania que foi a inauguração dessa nova sede do IFAM cumprimentar meu caro amigo mas lembrar que o Ministério da Agricultura também apresentou e o Ministério do Turismo poderá usar isso como oportunidade para trazer recursos para Minas Gerais que foi o Paisagens Rurais o programa Paisagens Rurais trata-se de um recurso da ordem de 100 milhões de dólares disponibilizado por um fundo alemão que traz recursos para investimento em projetos de preservação do meio ambiente mas em locais já consolidados com atividade rural portanto o pequeno produtor poderá ter acesso a crédito crédito ex-subsidiado para fazer a recuperação e a manutenção das suas áreas verdes das suas áreas de preservação permanente das suas áreas de reserva legal que contenham ali cachoeiras trilhas exatamente essas paisagens que Minas Gerais tanto tem e que poderão ser objeto de atividade turística inclusive diversificando a renda do pequeno produtor portanto ressalto aqui a importância da unificação dessa ação entre o Ministério do Turismo e o Ministério da Agricultura para que esse recurso possa também vir para Minas Gerais ministro Marcelo a sua atuação nisso será fundamental para que consigamos trazer parte desse recurso para cá entre algumas ações que fizemos também na Comissão de Turismo dessa vez eu quero destacar e como o ministro já mencionou aqui sobre a questão das passagens aéreas nós temos hoje um problema estrutural no setor que é a quebra de uma das companhias aéreas das quatro principais brasileiras isso está causando um impacto imediato no aumento das passagens mas há um pequeno espaço entre o aumento e a realidade do setor que infelizmente está sendo mal utilizado pelas companhias aéreas e aprovamos na Comissão de Turismo uma moção deputado Rineu de repúdio as companhias aéreas por estarem praticando preços abusivos de passagens aéreas de cobrança de bagagens absurdas abusivas de marcação de assentos enfim diversos serviços que sempre foram oferecidos ao passageiro e hoje ao turista brasileiro passando a ser cobradas e nós entendemos aquilo como algo digno de repúdio mas ao mesmo tempo ministro já que é um tema polêmico nós não podemos deixar de tocar nele também defendemos por coerência que as passagens aéreas sejam vendidas mas que possa continuar a ver na cobrança da bagagem não estamos contra isso como comissão porque o Brasil precisa ter coerência precisa ter segurança jurídica para quem quer investir sabemos que o turismo ele é o setor ele é a indústria que mais tem capacidade de gerar empregos de crescer na economia por investimento aplicado então é uma indústria muito eficiente de alta performance e aprovamos portanto que o Brasil possa continuar cobrando que as companhias aéreas possam continuar cobrando as bagagens mas desde que isso abra o espaço para novas entrantes no mercado em que a gente aumente a oferta de voos aumente a oferta de companhias aéreas operando no Brasil com referência a essas empresas de baixo custo que o ministro também lembro aqui participou do voo inaugural de uma companhia aérea europeia que hoje faz um voo Rio de Janeiro Londres por menos de 2 mil reais a passagem é o preço que pagamos de vez em quando para ir daqui a Montes Claros e de volta e de volta e de volta 2 mil reais bem lembrado Norwegian Norwegian Airlines portanto nós precisamos urgentemente abrir esse mercado abrir o espaço para que novos entrantes novas operadoras de turismo de voos possam trabalhar no Brasil para promover a redução do preço das pagagens das passagens da mesma forma que fizemos a moção de repúdio deputado caros deputados fizemos também uma moção de apoio ao decreto do presidente Bolsonaro que abria a isenção de vistos para Japão Canadá Estados Unidos e Austrália porque entendemos que essa foi uma das medidas mais acertadas e parabenizo aqui mais uma vez o ministro porque foi sua iniciativa no início do ano logo que assumiu o ministério levar esta medida para aprovação do presidente junto claro com uma grande visão do presidente Bolsonaro que se desvestiu da questão da reciprocidade que realmente o ministro mencionou não se trata de reciprocidade quando há prejuízo para o país e essa foi uma grande medida que apoiamos como comissão apoiamos também ministro a transformação da embratura em agência lembrando que no início da operação das atividades do ministério do turismo o orçamento de promoção e divulgação do Brasil no exterior era de 300 milhões de dólares hoje infelizmente o ministro está chegando com um orçamento de menos de 30 ou pouco mais de 30 milhões de dólares 17 milhões de dólares já cortaram já deram uma podada já passaram a tesoura lá no chamar o Paulo Guedes para corrigir essa rota não está bom mas nós apoiamos que a agência possa existir devidamente financiada que seja a partir das passagens emitidas ao exterior que seja a partir de fontes como o Sistema S que já se dispôs a discutir o tema de financiamento da divulgação e da promoção internacional enfim não tenho dúvida que não vai faltar fonte de financiamento sem comprometer o passageiro sem comprometer o turista mas que garanta a devida divulgação do país lá fora e hoje as ferramentas de divulgação são muito mais simples acabou aquela história de fazer banner do país mundo afora hoje é tudo digital é tudo na tela do telefone ou na tela do computador e junto com isso ministro entendo caro deputado Arneu que Minas Gerais tem uma grande oportunidade para crescer no turismo mas crescer também a sua economia sabedores da situação que o estado hoje se encontra o secretário Marcelo Marti está aqui para falar isso nós temos um estado que pode crescer muito a partir da liberação dos cassinos a volta dos cassinos o ministro já colocou essa situação como uma das oportunidades que o Brasil tem independente da posição do governo respeitando a posição do presidente Bolsonaro mas nós precisamos tratar esse tema frente a frente pois trata-se aqui de uma oportunidade de geração de quase um milhão de empregos no Brasil desse quase um milhão de empregos Minas Gerais poderia ter pelo menos um naco disso aí pelo menos 10% desses empregos gerados em Minas Gerais e trazendo grande capacidade de investimento para o país em resorts seja em cassinos retomando atividades que existiam no sul de Minas uma rota ali no circuito das águas que vivia do cassino e dos espaços do cassino e das instâncias hidrominerais e nós hoje perdemos esse grande valor que Minas tem enquanto não se aprova novamente a legalização dos jogos somos a favor como comissão por conta da oportunidade que isso traz de crescimento para o país já encaminhando aqui também para o final quero parabenizar aqui ao secretário Marcelo pela iniciativa de concessão dos parques estaduais também sugerindo secretário que possamos dar uma atenção ao parque da Serra do Curral eu até dou os parabéns ao prefeito Alexandre Calil porque a gestão lá no topo da Serra do Curral que tem uma vista maravilhosa convido todos que possam ir lá a pé de bicicleta de carro acho que não dá para chegar mas até um determinado caminho dá é uma vista sem igual para a grande Belo Horizonte mas ainda precisa melhorar o acesso então secretário é uma sugestão que eu peço tomar liberdade de fazer entre os itens que nós podemos melhorar muito e atrair mais turistas para Belo Horizonte que já tem um histórico de atividade turística muito voltada para negócios mas podemos redescobrir o nosso estado não apenas pela questão do ecoturismo do turismo de paisagens mas principalmente com a gastronomia que já temos tão reconhecida internacionalmente portanto faço questão de participar aqui professor Enel sempre que convidado parabenizo pela sua gestão à frente aqui dessa comissão desejo todo sucesso que possam aprovar tudo aquilo que seja a favor de Minas Gerais a favor do turismo brasileiro com a certeza do apoiamento do nosso ministro Marcelo Álvaro a quem também desejo sucesso uma grande gestão e continuaremos sempre a favor do desenvolvimento de Minas Gerais com o apoio desse grupo aqui muito obrigado muito obrigado deputado presidente da comissão de turismo deputado Newton Júnior que trouxe também aqui as suas contribuições e também é um amante da gastronomia e do turismo então acho que a gente estamos juntos nessa caminhada quero agradecer aqui também a presença do deputado Mauro Tramonte deputado que também é da comissão de turismo e gastronomia deputado coronel Sandro que está aqui com a gente também e nesse momento nós vamos passar aqui então para ouvir as pessoas que de fato interessam muito que são 10 que estão inscritos aqui para falar eu pediria a vocês que realmente a gente pudesse ser breve porque senão nós vamos estender muito a nossa audiência e pela ordem aqui nós vamos estar ouvindo aqui em primeiro lugar Aline de Freitas Veloso representando aqui o Roberto Simões do SEBRAE coordenadora da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais FAING boa tarde a todos boa tarde ministro boa tarde deputados demais presentes é uma honra aqui vir falar um pouquinho da nossa comissão de turismo e gastronomia representando aí a Federação da Agricultura que é a representação oficial dos produtores rurais do Estado e falando em gastronomia e de todo o potencial que nós temos em Minas Gerais em Minas Gerais para o turismo ecológico para o turismo de paisagens como destacado pelo deputado Newton Cardoso nós falamos de produção rural de propriedade rural de características das nossas regiões e é fundamental que o sistema FAING esteja incumbido de ações nesse sentido de fortalecimento do produtor de valorização dos nossos produtos porque tudo especialmente a gastronomia vem do campo a origem realmente até da nossa gastronomia é a produção agropecuária e todas as características e diferenças do nosso Estado nos justificam para muitos produtos novos e outros históricos como o do tão falado queijo que a gente já tem aqui todas as nossas sete regiões já delimitadas o próprio café com cinco regiões com indicação geográfica e que trazem também tantas características dessas regiões e aí já foi citado também pelo deputado Virgílio os nossos vinhos mineiros e é uma honra também trazer essa informação do vinho mineiro porque toda a tecnologia foi desenvolvida pela nossa EPAMIG e aí a gente fala também dos azeites que também tem tecnologia desenvolvida pela nossa empresa de pesquisa agropecuária do Estado e o fortalecimento dessas ações no sul de Minas para que isso gere produtos com características diferentes também e mais de 20 agroindústrias vinculadas a esse azeite o nosso azeite mineiro então isso também nos traz alguns apontamentos muito importantes pensando nessas características e na incumbência da nossa Federação da Agricultura o nosso SENAR e o próprio SEBRAE que agora o doutor Roberto também está como presidente em Minas Gerais nosso presidente do sistema FAENG nós temos diversas ações com esses produtores para sua capacitação para agregação de valor nas propriedades e com a mesma formação de agroindústrias nessas propriedades rurais e todo o apoio dos sindicatos para a estruturação dessas cadeias locais e desenvolvimento também de eventos seja festa seja uma comemoração de uma exposição agropecuária mas também que traga produtos dessas regiões e nós temos isso muito destacado junto aos nossos sindicatos de produtores rurais mais de 385 são 385 filiados a nossa federação da agricultura representando em todo o estado então nossa capilaridade também é muito grande só para destacar alguma informação que aí sim é focada no turismo que nós estamos desenvolvendo desde o ano de 2013 nós desenvolvemos no âmbito do sistema FAENG focado em capacitação pelo SENAR um programa que chama Agente de Turismo Rural justamente para que nós fortaleçamos pessoas nas localidades nos municípios que identifiquem rotas que identifiquem produtos do turismo e que formem esses produtores rurais essas famílias rurais para caracterizar e valorizar o que tem naquele meio então é um projeto muito interessante que a gente já desenvolve no sistema e que fortalece essas ações em conjunto depois a gente pode trazer alguma informação específica desse programa e além dessa capacitação que é mais focada no turismo todos os trabalhos também para agregação de valor seja no artesanato seja na própria alimentação com queijos geleias doces compotas defumados e todo um trabalho que nós temos focado também agora mais mais focado recentemente para a formação profissional e gerencial desse produtor para que esses produtos realmente se transformem em negócio dessas propriedades rurais o foco é produzir mas também comercializar então nós estamos com todo um trabalho para assistência técnica e gerencial focada nesses produtores e desenvolvendo ações nesse sentido e além disso fazer uma promoção aqui já dos nossos eventos também que são vinculados esse ano nós teremos a semana internacional do café que já será a sétima edição do nosso evento em Minas Gerais será em novembro é um evento que nos traz nos traz à luz a cadeia produtiva do café de Minas Gerais que é extremamente importante representa só para as exportações do estado mais de 40% da nossa pauta exportadora focada na cafeicultura e o evento será em novembro é um momento em que nós trazemos desde a formação desse produtor rural focado nas especificidades dos cafés especiais da sua formação dos tipos de bebida diferenciados e o evento acontecerá a sétima edição em novembro já fica o convite e agora mais perto no mês de julho eu trouxe um flyer aqui do nosso festival do queijo Minas artesanal ele vai acontecer de 27 a 28 de julho então durante um fim de semana na Serraria Souza Pinto é a nossa terceira edição do evento é uma valorização das nossas sete regiões produtoras que já estão certificadas e fica o convite a todos vou passar um flyer aqui a gente já vai ter um site divulgando as informações e nesse festival é uma grande oportunidade também e é o nosso foco de trazer produtores também de outros produtos então é um momento também de degustação e comercialização de cachaça dos nossos doces das nossas cervejas artesanais que inclusive a produção de lúpulo está crescendo no nosso estado é uma característica importante também para essa agroindústria os nossos a nossa a nossa gastronomia vinculada ao queijo e as sete regiões além de doces embutidos e outros produtos no festival fica o nosso convite para o festival do queijo Minas Artesanal de Leite Cru para a Semana Internacional do Café e para conhecer um pouco mais das nossas ações e dos nossos produtos um abraço a todos muito obrigado Aline a palavra que o deputado Mauro Tramonte pediu para bom boa tarde a todos senhor ministro senhor presidente e demais colegas deputados senhoras e senhoras da mesa e também a todos que estão presentes nessa audiência pública senhor ministro é quando no primeiro dia do nosso mandado nós fizemos o que tivemos a ideia de fazer um ofício ao presidente dessa dessa assembleia o Agostinho para que ele pudesse despachar para a gente a criação de uma comissão extraordinária de turismo e gastronomia o primeiro ato quando nós assumimos aqui foi fazer esse ofício e foi despachado tanto é que essa comissão aqui é extraordinária está trabalhando nós temos reuniões sempre aqui estamos sempre presentes todos aí dando ideias e é muito importante a sua presença aqui senhor ministro porque o que que acontece geralmente as pessoas pensam em grandes eventos eventos enormes com 50 100 mil pessoas mas nós temos que pensar também no varejão naquelas pequenas cidades que muitas vezes qual cidade hoje senhor ministro não tem por aí a sua festa festa no ala batata festa no ala do morango festa não sei do que e isso também atrai um turismo só que a maioria dessas cidades que trabalham com esse turismo que tem esse dia que pode trazer aí algum benefício para a cidade tem que sair de chapéu na mão o prefeito pedindo para a empresa pedindo coisa emprestada muitas vezes não tem esse incentivo dessas cidades pequenas não podemos pensar só em cidades grandes as cidades pequenas também precisam da atenção do turismo logicamente e de ter esse apoio aí do turismo claro como as cidades aí que ficaram reféns das mineradoras cidades que ficaram reféns praticamente reféns se o senhor dá uma volta em macacos aqui que antes o senhor não conseguia andar nem de moto hoje o senhor vai lá o senhor pode sair sem roupa na rua quase dependendo da hora que ninguém vê tá uma cidade fantasma não se tem movimento tá uma coisa horrorosa então por quê? porque essas cidades esses lugares ficaram aí reféns da mineração não tem mais nada se acabar a mineração acaba tudo só que nós temos que pensar também nessas pequenas cidades vou dar um exemplo o senhor no sul de Minas a minha família sempre viveu do turismo o sul de Minas por exemplo é uma região que muitas pessoas acreditam que não precisa de ajuda não, não é rico lá tem tudo seu presidente não precisa de mais nada entendeu? então lá não tem tudo ninguém precisa ajudar cada um se vira lá não é assim as cidades que tem fama de turismo elas não conseguem mais viver com as pernas próprias tem que ter um incentivo o senhor mesmo ajudou a cidade sul de Minas o senhor sabe disso e o senhor sabe que é complicado agora outra coisa que eu gostaria de tocar no assunto aqui os carnavais nós não podemos esquecer dos carnavais as cidades também que tem um carnaval bem feito bem arrumado não deixa de ser um trabalho turístico Belo Horizonte recebeu 4 milhões ou mais foi um dos melhores carnavais que nós já tivemos aqui do Brasil um dos melhores do Brasil isso não foi o melhor nesses últimos anos foi o melhor que nós tivemos aqui nós não tivemos grandes incidentes não tivemos grandes problemas porque esses carnavais não podem ser estendidos também para outras cidades que possuem o seu atrativo turístico também com o incentivo do turismo eu sei que é difícil senhor ministro jogar tudo para as costas do turismo não turismo tem que se virar tem que se virar mas o turismo é uma fonte de renda para o Brasil como todo mundo sabe para as cidades para o estado e gera recursos todo mundo sabe disso gera ICM gera impostos nós estamos entrando também agora com pedidos já fomos impedidos não é senhor presidente Irineu nós só aprovamos aquele pedido da audiência pública para cervejarias cervejarias artesanais aqui nós fizemos esse pedido vai acontecer que precisa muito incentivo porque que uma empresa por exemplo senhor ministro a nível nacional paga x de imposto e uma cervejaria artesanal paga muito mais de imposto para produzir o seu o seu o seu trabalho produzir o seu produto deputado Nilton Cardoso então é complicado então vocês podem ter certeza nós vamos trabalhar para isso gastronomia turismo isso é muito importante nós não vamos abrir mão nós vamos aí realmente correr atrás dar ideias e com incentivo e também o apoio do ministério e também do nosso deputado federal lá que também faz parte da comissão do turismo ok nosso presidente obrigado e vamos lutando minha gente obrigado a todos obrigado deputado Mauro Tramonte voltando aqui com a palavra nosso ex-deputado federal Otávio Elísio presidente do conselho empresarial de turismo da AC Minas gostaria só que a gente realmente pudesse ser mais breve devido ao nosso tempo muito obrigado é uma imensa alegria estar nessa casa participando desta reunião e que caracteriza ela mesmo o momento especial que nós estamos vivendo isso nós ouvimos de todo mundo mas está demonstrado aqui nós temos uma comissão especial da Assembleia Legislativa dedicada agora a turismo e gastronomia temos aqui o ministro de turismo que é mineiro temos o presidente da comissão da câmara de turismo que é mineiro temos aqui nesta mesa representantes do setor turístico em Minas Gerais que caracterizam a todo momento o compromisso com o turismo e a gastronomia eu quero trazer aqui o compromisso da Associação Comercial de Minas Gerais nos seus 118 anos de vida como associação empresarial e associativa mais antiga do Brasil a qual presidiu esse grande mineiro Eduardo Fagundes que foi um batalhador lá dentro sobre a questão do turismo eu quero insistir em alguns pontos que foram tratados aqui e peço permissão para isso primeiro é o seguinte nós teve na Associação Comercial na semana passada uma reunião com a direção alta do aeroporto internacional de Confis e que levou a Associação Comercial o testemunho de um trabalho importante que ele está fazendo para valorizar o aeroporto como um instrumento concreto de valorização de Belo Horizonte e de Minas Gerais para nível internacional por favor ministro o contato da Associação Comercial com o grupo da o grupo alto do aeroporto foi absolutamente fundamental e temos a convicção de que esse aeroporto que foi considerado num levantamento recente como o melhor aeroporto de América Latina e Caribe esse aeroporto é um instrumento importante para avançar em tudo isso que nós estamos falando aqui eu quero insistir também primeiro o seguinte falar em patrimônio cultural devemos ir a a constituição de 88 lá está claro que patrimônio cultural não é só o patrimônio histórico edificado patrimônio cultural é também material e imaterial patrimônio cultural são as as festas culturais e religiosas espalhadas por essa Minas da Força patrimônio cultural é portanto aquilo que cada município decide como como testemunha do seu crescimento do seu da sua história e é por isso é que a presença dos prefeitos aqui é importante é fundamental esse esforço de turismo tem que passar por um incentivo aos municípios para que cada um deles possa manifestar a sua cultura o seu desenvolvimento local o seu patrimônio natural e cultural a outra coisa é o que foi completar dito agora pela representante da FAENG no que diz respeito aos queijos já reconhecidos como patrimônio material as cervejas artesanais o vinho lá de em Poços de Caldas já temos um vinho espumante que foi reconhecido na Europa azeite os cafés o azeite e a cachaça caipirinha gente é um patrimônio de Minas a cachaça caipirinha e pão de queijo ontem terminou aqui o que a comida de boteco e o que e a base disso é a cachaça e a caipirinha temos que valorizar a cachaça de qualidade a outra coisa é a música esse estado é o estado da música é aqui nós temos bandas de música Clube da Esquina que é um testemunho da nossa música temos hoje hoje em Minas Gerais a melhor orquestra sinfônica do Brasil a orquestra filarmônica de Minas Gerais é a melhor orquestra sinfônica do Brasil essa orquestra faz 516 concertos por ano por favor isso aí num num site de Minas Gerais é um chamativo ah eu vou a Inhotim passo por Belo Horizonte ah lá tem a orquestra filarmônica vou assistir ao concerto a outra coisa é polo de modas ao lado do polo de modas que já é um fato concreto de Minas nós não podemos esquecer que esse estado tem uma coleção de pedras preciosas e semi preciosas onde a indústria das joias e das bijuterias deve ser pensado pelo turismo e avançar nisso como fundamental em termos de distribuição do nosso estado a outra coisa teria muito falar falar sobre as belezas naturais mas eu quero chamar atenção também para a questão do patrimônio ouro preto mariana está falando aqui alguém que é patrimônio tombado de ouro preto olha gente isso que nós temos não é apenas uma coleção de prédios e igrejas coloniais o que temos em ouro preto e mariana e de lá minas gerais diamantina etc é a manifestação da primeira cultura genuinamente brasileira ali desenvolveu que os portugueses para evitar roubo do ouro fecharam a região de ouro preto o pessoal estava entrando pelo sertão para descobrir ouro voltava em São Paulo porque foi construído São Paulo no alto da serra de Minas da serra do mar para poder conquistar o sertão senão os espanhóis que já estavam chegando aqui entrassem roubando terra bom esse povo vinha voltava e não falava nada trazia índio o grão o grão mora aqui diz o seguinte olha rei de Portugal se não liberar quem descobrir vai ser dono da 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 descoberta não vai aparecer jazida não porque todo mundo sabe mas não vai entregar o ouro para o bandido não vai entregar isso para o rei de Portugal olha saiu uma resolução do rei em 1694 em 1697 começou a aparecer o ouro na região de ouro preto e mariana para que isso não fosse roubado o rei fechou essa área toda o rio doce passou a ser chamado de o sertão proibido e portanto nesse ambiente fechado surgiu uma cultura genuína ela foi fruto menos de português mas de português com negros 80 mil negros naquela região isso foi índio negro e português portanto aquele barroco que está ali é diferente do barroco europeu e nós temos que dizer para o povo que naquela região surgiu uma sociedade multissocial que até hoje tem os seus traços lá era uma organização da população em irmandades o rei de portugal tinha brigado com as grandes instituições religiosas então ali eram as organizações leigas que eram as irmandades o que que é a igreja do rosário não só em ouro preto mas espalhadas por minas gerais é a igreja de nossa senhora do rosário da irmandade dos negros de Vila Rica então isso é o testemunho de que nós estamos levando o pessoal para ver ouro preto não apenas para ver prédios mas para ver uma 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 sociedade realmente especial e que nós temos muito bem a falar disso eu quero lamentar porque já atingi meu meu tempo e quero manifestando os parabéns a a organização dessa comissão e dizer o seguinte vamos continuar a reunir precisamos fazer desse espaço um espaço de diálogo e eu trago aqui a posição do presidente da da associação comercial de minas gerais de fazer de estar absolutamente em sintonia com o trabalho que essa assembleia está fazendo e também a câmara federal quero agradecer a sua participação aqui hoje e também convidar deixar o convite aqui a todos que todas as quintas-feiras 16 horas essa comissão se reúne é onde a gente tem um espaço para que as pessoas possam apresentar as suas demandas e trazer para estar nos ajudando com a palavra o nosso vice-presidente da câmara de dirigente logista do CDL Fausto Sebastião Isaac boa tarde presidente boa tarde a todos é interessante porque nós estamos falando de coisas que estamos todos de acordo porque é para o fortalecimento para o crescimento de minas gerais nós na CDL temos trabalhado há muitos anos para toda a forma de desenvolvimento de minas gerais e temos com muita alegria lá acolhido a frente mineira da gastronomia que está aqui conosco o presidente da Brasel e também Ricardo Rodrigues e a gente tem trabalhado muito nisso lá nós temos certeza na frente mineira da gastronomia que a gastronomia de minas é a melhor do Brasil o Marcelo Marti disse isso agora pouco quer dizer então nós precisamos de exteriorizar isso colocar para o mundo que de fato Minas Gerais tem a melhor gastronomia do mundo do Brasil vamos dizer assim nós temos trabalhado lá na CDL e o nosso presidente Marcelo de Souza Silva tem falado muito num assunto que o secretário Marcelo Marti colocou aqui que é exatamente a necessidade de Belo Horizonte de um centro de eventos nós temos a questão do Minas Centro nós temos a questão do Expo Minas que vai passar por um processo de mudança segundo disse o secretário e isso é muito importante porque de fato nós temos aqui espaço para muitos eventos em Belo Horizonte foi dito que São Paulo está estrangulado essa questão toda por uma questão de logística de oferta de hotéis aqui em Belo Horizonte é exatamente o contrário nós temos grande oferta da rede hoteleira nós temos o melhor aeroporto como disse aqui o nosso ex-presidente ex-deputado Otávio o melhor aeroporto da América Latina enfim nós temos todos os ingredientes possíveis para isso sem contar que além da questão da gastronomia do turismo Belo Horizonte se destaca também hoje por um grande polo de tecnologia e inovação poucas pessoas se dão conta disso na CDL nós temos trabalhado muito com isso inclusive acolhido as startups lá tem sido nascedor nós temos incentivado as startups deputado Newton e com grande êxito tanto é verdade que a primeira CDL do Brasil até que está desenvolvendo o varejo inteligente com a colaboração dessas pessoas das startups nós temos dado um grande valor para isso e colocar também como disse nosso querido Otávio aqui que Belo Horizonte também tem uma grande importância no setor de moda e tantas coisas mais que nós temos de importância eu queria pontuar aqui dentro do esforço que nós fazemos na CDL a CDL participa de todas as atividades como eu disse da Frente Mineira da Gastronomia da Frente Mineira da Moda do Conselho Estadual de Turismo tudo que envolve a economia do nosso município de Minas Gerais a gente tem participado e uma questão que a gente percebe e que é necessária para Belo Horizonte a gente ouvia discutir há um tempo atrás vocês vão se lembrar disso de uma necessidade de mudar o nome do aeroporto ao invés de Confins que é um nome meio escandaloso para aeroporto internacional de Belo Horizonte não sei a quantas anda não é isso eu acho que isso a gente tem que levantar essa bandeira tornar de novo essa discussão com o aeroporto internacional de Belo Horizonte havia também Roberto Fagundes você vai se lembrar disso um projeto de ter um monotrilho me parece que a palavra é essa ligando o centro de Belo Horizonte a esse aeroporto que tem o projeto precisamos trabalhar com esse projeto que também está parado que é extremamente importante porque embora o nosso aeroporto seja um dos melhores da América Latina mas há uma relativa distância do centro de Belo Horizonte então as coisas estão acontecendo e eu parabenizo então a iniciativa presidente dessa frente e nós da CDL nos colocamos sempre à disposição para essas essas questões essas agendas positivas e eu tenho certeza que essa é uma das agendas positivas Minas tem muito o que oferecer Minas é muito mais do que o pão de queijo do que a cachaça do que o queijo tanta coisa boa nós temos muita coisa de fato e eu quero concordar com o Marcelo Matos nosso secretário é a melhor gastronomia de Minas Gerais e é uma das melhores modas também de Minas Gerais cultura nem se fala então nós estamos sempre à disposição de trazer aqui o abraço do Marcelo de Souza Silva o nosso presidente que também é um apaixonado por tudo isso tem certeza a gente falava agora há pouco da questão financeira do Estado que é uma situação caótica a cada vez que a gente se encontra com o governador Zema ou com o Branche a gente fica assustado com a situação do Estado de Minas Gerais eu tenho certeza que é a iniciativa privada que vai puxar isso primeiro antes que aconteçam as soluções políticas do nosso país vamos ser nós que vamos desbravar isso vamos estar levantando isso e uma das boas formas de estar fazendo isso em Minas Gerais com certeza é o turismo é a gastronomia é a tecnologia enfim tudo que nós temos de melhor no nosso Estado estamos juntos estamos somando aqui o tempo todo aqui um abraço obrigado Fausto e agradeço lá o presidente por nós e o bom da gastronomia e do turismo que nesse aqui nós não temos divergência aqui tudo converge isso é importante vamos ouvir nesse momento aqui o Roberto Luciano presidente do Conselho de Liberatismo da Fundação de Turismo e Eventos de Belo Horizonte senhoras e senhores muito boa tarde prazer muito grande rever o nosso ministro Marcelo estamos como eu disse a ele uma vez nós estamos na arquibancada do campo de futebol com a camisa do ministério e torcendo para que ele seja vitorioso nessa partida e que ele tenha uma bola na marca do pênalti e consiga fazer o gol nem que seja no último minuto do segundo tempo mas da maneira como ele tem trabalhado da maneira como ele tem se portado e pelos trabalhos e pelos projetos que ele tem desenvolvendo não tenho dúvida que nós iremos ganhar esse jogo de goleada o nosso querido Newton Júnior que tivemos com ele lá em Brasília também está fazendo um belo trabalho embora na sua fala teve uma coisa que eu discordei um pouco mas talvez eu vou tocar nesse assunto mas é lógico faz parte do processo aos senhores membros aqui da casa do conselho da comissão que nós temos a oportunidade de estarmos juntos algumas vezes também então eu parabenizo o presidente da comissão e por vir de consequência todos os outros membros também os outros deputados que estão absolutamente envolvidos no processo do turismo muita coisa se falou aqui muita coisa importante muita coisa que todos nós concordamos foi uma uma tarde extremamente positiva mas temos sempre que lembrar que turismo é negócio e tem um pequeno detalhe a mais um pequeno talvez grande detalhe a mais turismo é o negócio da felicidade vocês reparem como é que toda a nossa pauta foi uma pauta positiva e isso é que é o mais importante de tudo nós trabalharmos em função disso e fazendo as coisas só aprimorar e como o ministro disse com muita competência a resposta é muito rápida então todo investimento que nós pudermos fazer nesse setor não tenham dúvida que ele terá um retorno muito grande eu quero pegar aqui uma uma carona aqui no que o Fausto falou mas esse trabalho que nós fazemos aqui eu pediria a todos que estão aqui presentes que lembrem-se sempre disso procurem se lembrar disso do nosso aeroporto internacional de Belo Horizonte não é à toa que a empresa que administra o nosso aeroporto tão bem sucedido até então chama-se BH Airport não é Confins Airport nós somos até chato que quando nós viajamos às vezes a gente encontra algumas companhias aéreas que o comandante ao desembarcar avisa que está chegando o aeroporto de Confins eu faço questão de esperar para falar com o comandante comandante com todo respeito não é aeroporto de Confins aeroporto internacional de Belo Horizonte em Confins é diferente vocês imaginam uma pessoa nós que estamos querendo incrementar o turismo aqui de Minas e tem uma pessoa que vem do exterior para conhecer Belo Horizonte a capital do estado e ouve que ele está indo para Confins como já aconteceu inclusive a pessoa dentro do avião o comandante fala que está vindo para o aeroporto de Confins e a pessoa levantou e falou epa peguei vou errado porque com todo respeito a Confins é lógico toda a importância que Confins tem dentro do contexto mas o nosso aeroporto serve a capital de Minas Gerais então eu peço encarecidamente a todos é um trabalho intenso que nós temos feito com resultado positivo mas toda vez que se referiu ao aeroporto o nome é um pouquinho maior mas vamos lembrar de colocar aeroporto internacional de Belo Horizonte se for o caso em Confins isso é um detalhe que eu acho importante a gente ter a oportunidade de comentar o outro assunto é com relação às as startups é lógico que nesse mundo que nós estamos vivendo toda essa parte de tecnologia e inovação ela é fundamental e o mundo inteiro participando disso a última vez que eu estive em Brasília eu estive então com o presidente da Embratur em exercício e ele comentando comigo aqui de Belo Horizonte inclusive comentando comigo que foi a três feiras internacionais na Europa e chegou nessas feiras internacionais como sempre tem um stand da Embratur e os estados e os fornecedores as pessoas que militam nessa área do turismo fazem ali daquele stand da Embratur um ponto de negócio de conversa de relacionamento e ele e tinham lá vários estados o Rio de Janeiro o São Paulo Bahia Ceará até o Maranhão com todo respeito ao Maranhão com todo material não é a você específico não se você estivesse lá você faria sucesso inclusive Maranhão mas o com 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 informações com pessoas vendendo o seu estado e de Minas Gerais segundo ele inclusive ele teve vergonha não tinha nada de Minas Gerais nem nada e ninguém então isso nós não podemos deixar acontecer por tudo isso que nós falamos aqui dessa riqueza de Minas Gerais eu tive a tomei a liberdade presidente de trazer aqui um guia que infelizmente eu só trouxe cinco ou seis se não me engano que eu vou deixar com o senhor para o seu distribuir ao grupo mas é um exemplo é uma sugestão se me permite essa liberdade a Associação Comercial Empresarial de Minas sétimo ano ela imprime esse guia aqui que chama Minas Gerais Business Guide é um nós começamos com esse trabalho fizemos um guia falando sobre as importantes Minas Gerais porque nós recebíamos constantemente missões internacionais que chegavam que passavam pela Associação Comercial e pouca informação tinha do Estado então nós resolvemos fazer através do Conselho Empresarial de Assuntos Internacionais nós resolvemos fazer esse guia e o fomos aprimorando na sequência dos anos e esse agora esse último e por isso que é a sugestão é um guia sobre a economia de Minas Gerais no geral mas ele é feito atualmente em sete línguas em sete línguas ele está em árabe em inglês francês italiano mandarim português e espanhol além do site também www.minasguide.com então isso é um trabalho e se vocês o folheando vocês vão ver que ele foi pago pela iniciativa privada foi pago por patrocínios que entraram aqui no guia agora esse guia o sucesso dele é tão grande que o Ministério das Relações Exteriores o último esse último aqui que nós fizemos veio a Assemina solicitar se nós poderíamos entregar para eles um número que eles colocaram lá desses guias foi enviado a todas as embaixadas brasileiras no Brasil foi enviado a todas as embaixadas internacionais em Brasília foi enviado a todas as agências do Banco do Brasil no exterior e com isso aqui passa-se a ter uma informação sucinta básica do que é Minas Gerais e é um negócio que não ocupa muita mão e aquele que não quiser carregar um livreto desse tem como eu disse o site então são soluções que nós podemos trabalhar e podemos alcançá-lo por exemplo eu coloco à disposição e uma pena que o secretário não está mais aí mas o nosso convention vista birô que faz parte da comissão estadual de turismo e que é uma associação formada por empresários do setor e não tem dono o convention vista birô toda a cadeia produtiva do turismo é a dona do convention vista birô e são eleitos a sua diretoria de dois em dois anos então o convention vista birô é uma entidade que pode muito bem fazer um convênio com o estado porque nós sabemos das dificuldades do estado para poder promover esse tipo de trabalho e com isso termos um material em mãos para que não aconteça que nos próximos eventos inclusive em viagens internacionais nós tenhamos alguma coisa para ser entregue àqueles que nós estamos visitando ou recebendo aqui em nossa cidade e deputado Nilton Cardoso o que eu queria comentar com o senhor é que nós estamos fazendo um trabalho intenso inclusive até colhendo assinaturas com relação ao assunto do peso da bagagem nós não concordamos nós achamos que é um absurdo que as companheiras elas fazem se o senhor viaja muito o senhor deve ver no aeroporto a confusão que é com bagagem o senhor deve ver os problemas que acontecem as companhias aéreas tentaram nos convencer que a partir do momento que estavam cobrando as bagagens elas iriam diminuir o custo da passagem e tal não aconteceu como muito foi dito muito bem foi dito aqui disse que a partir do momento que nós começarmos a liberar as bagagens nós não receberemos as low cost low fare que não é uma verdade também porque as nossas companhias aéreas as três nacionais porque uma já foi embora a Bianca praticamente elas não são low cost low fare então elas não podem disputar com essas empresas elas ter essas low cost low fare são companhias com uma condição especial inclusive a parte da bagagem então você embarca no voo já sabendo da situação e pagando por um preço mais baixo e nós estamos fazendo esse trabalho agora junto com a comissão de defesa do consumidor na assembleia lá na câmara federal inclusive haverá uma reunião agora até o final do mês e nós estamos a OAB está junto conosco nesse processo através do departamento de defesa do consumidor cuja responsável é a doutora Luciana Teniense advogada aqui de Belo Horizonte a OAB nacional entregou a ela essa responsabilidade então a associação do direito do consumidor nacional também está junto conosco e nós estamos lutando nós sabíamos do lobby das companhias aéreas que é muito forte mas não concordamos com o que elas estão fazendo da lealdade delas junto ao consumidor brasileiro então por isso desculpa mas discordo e fiquei muito triste ouvir que isso já foi aprovado lá pelo seu comissão não foi não então ainda existe uma esperança então existe mas ah bom antes folga em saber folga em saber a admiração que eu tenho pelo senhor cresceu mais ainda então folga em saber e depois lhe mandarei informações a respeito desse trabalho que nós estamos fazendo de proteção ao consumidor dentro desse processo bom o mais que eu queria complementar presidente era só isso dizendo que se olhar com cuidado aqui tem diversas áreas da parte econômica de Minas Gerais dentro desse livreto então essas áreas podem muito bem do enquanto nós falamos aqui eu anotei aqui quase que 20 e é evidente que tem muito mais destinos importantes aqui para Minas Gerais que são de interesse do público não só nacional como internacional isso cabe tranquilamente em um projeto como esse muito obrigado obrigado pela atenção vou passar as mãos do senhor enquanto o Roberto entrega aqui esses livreços mas deixa eu esclarecer nós aprovamos uma moção de repúdio ao abuso das companhias aéreas e o que eu defendi é que tenhamos coerência e segurança jurídica para o investidor não é cada hora uma regra agora claro enquanto persistir esse tipo de cartel nós vamos brigar isso para mim é cartel e nós estamos já convocando na comissão de turismo o presidente da ANAC não sabemos se vai ser dia 22 de maio agora ou dia 29 de maio para que ele esclareça se há alguma evidência de cartel e se houver há inclusive já preparado uma coleta de assinaturas para uma CPI das companhias aéreas no Congresso Nacional conte comigo muito obrigado Roberto e você é uma pessoa que está sempre aqui com a gente continue vindo às nossas reuniões porque você tem muito que contribuir com esta comissão e ajudar vamos ouvir aqui agora o o Ricardo Rodrigues que é presidente do conselho da Brasel boa tarde presidente senhor ministro bom vou seguir a orientação do professor Irineu professor que bom estarmos hoje algumas semanas depois da última vez que eu estive nessa casa discutindo ideias e não discutindo aonde fica a secretaria a BUC eu acho que a gente tem que olhar muito mais para o que tem que ser feito do que da forma então a gente sabe que temos que fazer muito pelo turismo pela gastronomia feliz demais hoje aqui por escutar a palavra gastronomia demais da conta então isso é muito importante a todos que defendem essa bandeira bom turismo a gente está aí muito bom também Marcelo escutar é uma economia imediata mesmo o minério acabou está de data marcada para ir embora o Pará está com ele agora nós temos uma diversidade de turismo em Minas é o de esporte a gente tem hidrotermal a gente tem tudo o que quiser o religioso a gente tem em Minas e não preocupa não que mineiro é muito bom de serviço um pouco que a secretaria de estado de turismo e isso ela vai fazer colocar a divulgação de Minas isso vai representar muito no resultado e as localidades que foram atingidas com essa avalanche de turistas que a gente vai ter essas localidades sabem muito bem receber porque o mineiro sabe fazer isso então vamos promover que o lado de cá a gente consegue fazer a candidatura da cidade de Belo Horizonte acho que é importante a gente está concorrendo agora realmente está concorrendo com São Paulo mas São Paulo não tem a melhor gastronomia do Brasil nós temos e concorremos há dois anos atrás a gente não ganhou agradecer porque até foi o Ministério do Turismo que a gente está tendo uma consultoria alguns estados algumas cidades tiveram foram contempladas com essa consultoria a gente está tendo uma consultoria com relação a candidatura de cidade criativa na gastronomia e Belo Horizonte ganhando esse título a gente leva Minas porque Belo Horizonte sendo a capital a gente leva Minas para o mundo todo responsabilidade da gastronomia Antônio Fagundes bacana o guia da Associação Comercial por que não? Antônio Fagundes está na rua Roberto Fagundes é porque eu segui o dele ali que ele trocou seu nome Roberto Fagundes bacana o guia da Associação Comercial agora que legal vamos mostrar ele para o Convention Bureau para a Brasel para as outras entidades para a gente fazer junto para a Secretaria de Estado de Turismo para a BIH por que não fazermos já que é um produto tão bem feito que pode mostrar Minas vamos fazer todo mundo em conjunto que a gente usa muito a frase de fazer junto a responsabilidade nossa doutor Newton Júnior com relação a gastronomia a gente tem ao longo dos anos a gastronomia crescendo e se consolidando muito Minas é o único Estado que entende a gastronomia como cultura seu ministro isso é importantíssimo para a gente a gente ter a Secretaria de Estado de Cultura entende a gastronomia como cultura a gente vê aqui o pessoal brigando coloca junto coloca separado uma vez que gastronomia é cultura então não deu para entender muito mas graças a Deus a gente passou a casa entendeu de que a junção era benéfica e temos certeza que o Marcelo Matos vai fazer muito em função do turismo e da gastronomia nós passamos aí por um momento eu estou hoje presidente da Brasil em Minas e estou coordenador da frente da gastronomia mineira e é um movimento que o Augustinho Patrus criou e foi muito importante esse movimento quando ele me passou a coordenação pela sinergia que a gente tem conseguido e trazer pessoas ligadas à gastronomia continua sendo só um movimento Virgílio estamos à disposição a gastronomia está à disposição para poder comemorar os 300 anos em grande estilo vamos comemorar também nos bares que você também é um frequentador dos nossos bares e restaurantes vamos comemorar com a gastronomia assim Minas não tem bar não tem mar mas tem bar essa frase é muito boa nós passamos aí a gente tem a frente da gastronomia apoiando todos os projetos passamos por uma comida de boteco que nasceu aqui é um orgulho nosso e hoje está no Brasil inteiro a gente passa pelo Brasil Sabor pelo projeto Fartura que não leva mais a gastronomia mineira para o Brasil leva para fora é um projeto maravilhoso que a gente tem é uma iniciativa privada e aí a gente quer colocar muito importante o nosso o nosso apoio com relação a parte de gastronomia tanto na Brasel quanto na frente deputado Irineu nessa comissão eu acho que hoje seguindo a orientação do senhor não é para colocar nenhuma pauta a gente tem toda quinta-feira para fazer isso a importância é o lema que a gente usa na frente da gastronomia que juntos somos mais fortes o deputado quer fazer uma comemoração dos 300 anos a gente está à disposição a casa quer fazer alguma coisa e o nosso deputado Mauro Tramonte em campanha ainda a gente conversando por coincidência numa mesa de bar a respeito de gastronomia ele entrar fazer o pedido então eu acho que a gente tem uma conjuntura muito bacana muito importante o turismo é saída para o que Minas está passando isso não resta a menor dúvida e como gastronomia é cultura e o turismo não acontece sem gastronomia a Brasel a frente da gastronomia está à disposição para fazermos juntos e não para cobrar de vocês porque toda vez que a gente aponta o dedo para alguém cobrando alguma coisa tem três virado para a gente então a gente tem que tomar muito cuidado em apontar o dedo e falar que você, você, você não está fazendo porque a gente tem outros três para a gente então vamos fazer junto a gente está à disposição a gastronomia agradece muito essa comissão e a oportunidade de estar crescendo e ajudando Minas no crescimento e na retomada da economia muito obrigado muito obrigado gente o ministro tem uma agenda agora então eu só vou pedir um pouquinho de paciência para a gente ouvir que mais um orador ministro pediria a ele que seja que fosse breve que é o Igor da FECITUR e logo em seguida nós vamos estar ouvindo as considerações do ministro aqui porque ele tem uma agenda e ele vai ter que deixar a reunião bom pessoal boa tarde a todos vou quebrar o protocolo aqui completando todos de uma vez quero agradecer primeiramente a comissão pelo convite em estarmos aqui nesse momento Minas Gerais possui 47 circuitos turísticos é o maior é o estado que possui o maior número de instâncias de governanças regionais de todo o Brasil então nós também despontamos aí nessa questão do programa de regionalização do turismo implantado aí pelo ministério do turismo quero que agradecer o ministro por ter aberto as portas do ministério para as IGRs de Minas é o primeiro ministro que recebe as IGRs de Minas lá no seu gabinete conversando ouvindo as demandas das nossas IGRs que trabalham principalmente com os municípios mineiros nós temos aí 600 municípios regionalizados então é uma demanda muito grande somos o único estado que tem uma federação que cuida desses circuitos turísticos também o ministro abriu as portas do programa que é o PRT mais turismo que é um dos programas assim que trabalha realmente a questão da regionalização levando o ministério a lugares incentivando principalmente aqueles negócios que ainda estão ainda na informalidade se formalizarem inclusive no dia 4 de junho nós teremos ali não é Fernanda lá no município de Formiga do circuito Grutas e Mar de Minas um encontro do PRT mais turismo onde a Ana Carla que estará lá representando o ministério falando do ministério falando do programa quero agradecer ao senhor por isso por abrir as suas portas ao secretário aqui com a gente agradecer também a secretaria de Estado de Cultura e Turismo as pessoas da Ana Tereza que está aqui chefe de gabinete do secretário a minha nobre colega cuidando da gastronomia a Mariana e dizer deputados que os circuitos estão prontos para ajudar vocês no que for necessário nós somos uma ferramenta de gestão descentralizada implantada no estado de Minas Gerais mas que poucos trabalham e ajudam esses circuitos turísticos nós estamos lá na ponta trabalhando com todos os prefeitos e com todo o trade e principalmente trabalhando com os receptivos turísticos que Minas tem inclusive o governo a Secretaria de Estado de Turismo tem um programa que chama um programa direcionado para os receptivos turísticos de Minas Gerais e isso ajuda muito a atrair turistas para o nosso estado a federação tem trabalhado aos 12 anos nesse incentivo temos exemplos de vários trabalhos como por exemplo a Rota do Queijo ali da região Trilha dos Inconfidentes que foi premiada ganhou o Prêmio Nacional de Turismo nós temos construído agora o Caminho de São Tiago que está sendo constituído na união de três circuitos que é o Vilas e Fazendas o do Ouro e o Trilha dos Inconfidentes nós temos também trabalhos relacionados ao pão de queijo deputado o senhor tanto disse inclusive na minha região que eu digo que Paracatu é a capital do pão de queijo tombou lá o modo de se fazer o pão de queijo justamente por causa da identidade que o pão de queijo traz para a sua região e toda a sua concepção então eu digo que um jargão que o próprio ministro usa agora é a hora do turismo então nós temos que nos juntar e trabalhar e o turismo precisa de muito pouco para se trabalhar porque o resultado é muito grande prova disso são os circuitos não tem recurso do governo do estado não tem recurso do governo federal mas trabalha lá na ponta desenvolvendo todo o programa desde a lei Robin Hood que é o ICMS turístico desde o mapa do turismo que estamos aí no mapa inserindo agora os municípios no mapa do turismo que é uma das principais ferramentas de gestão do ministério do turismo então a gente faz todo esse trabalho juntamente com os municípios então quero colocar professor a federação à disposição colocar os circuitos turísticos à disposição teremos aqui a partir de agora em todas as reuniões um representante da nossa entidade acompanhando e auxiliando nesse trabalho tá bom? Muito obrigado a todos Muito obrigado Igor isso é importante para a gente que vocês estejam presentes nos nossos encontros com a palavra mas acho que essa reunião não pode terminar tem que a gente lembre que em Minas não é apenas história mas é também pré-história não esquecer que a 20 quilômetros do aeroporto internacional de Belo Horizonte nós temos a reserva paleontológica arqueológica que foi onde foi descoberta a Luzia a mulher mais antiga do Brasil da América ali nós temos pronto para ser implantado um roteiro Lund já existe deputado a audiência não vai terminar o ministro vai fazer as considerações dele mas a audiência continua nós ainda não a audiência não termina aqui ele vai ter que se ausentar mas nós vamos continuar aqui até o final da audiência tem mais duas pessoas inscritas que a gente vai passar a palavra no final tá bom? então com a palavra nosso ministro Marcelo Alvaro Antônio nosso deputado muito obrigado presidente Linil deputado presidente dessa comissão bom gente eu quero agradecer aqui profundamente o debate a exposição de cada um Igor tá fazendo um trabalho belíssimo aí com os circuitos mineiros eu acho que é nesse conjunto de esforços que a gente vai conseguir realmente fazer com que o turismo ele possa ser de fato na prática a principal quem sabe aí vertente de geração de emprego renda turismo é bem estar é alegria é felicidade e é isso que a gente quer nesse conjunto de esforços junto com o trade turístico junto com as federações junto com as comissões tanto da Assembleia quanto da Câmara Federal a gente conseguir realmente construir o melhor modelo o melhor caminho pra fazer que o turismo em Minas Gerais e no Brasil possa realmente fazer chegar num patamar que nunca talvez vimos antes agradeço profundamente e termino aqui dizendo que o Ministério do Turismo está de portas abertas para Minas Gerais obviamente e que a gente vai realmente nesse trabalho coordenado fazer dar o nosso melhor para que Minas Gerais possa ser essa referência nacional do turismo não só gastronômico mas em todas as suas vocações muito obrigado por força de outro compromisso eu vou precisar de ir mas reitero as portas do Ministério estão abertas lá para cada um de vocês muito obrigado por tudo gente obrigado muito obrigado ministro pela sua contribuição que vem trazer nessa audiência pública aqui na nossa comissão de turismo e gastronomia também quero agradecer aqui a presença do deputado e também motivo de agenda também vai ter que nos deixar deputado Nilton Cardoso Jr Obrigado Obrigado Obrigado. Com a palavra o nosso presidente da empresa de desenvolvimento regional do sul de Minas, Bras Pagani. Eu queria parabenizar essa casa pela criação da Comissão de Turismo e Gastronomia, que é de suma importância para Minas Gerais, e o presidente, o professor Irineu, e o nosso também deputado lá do sul de Minas, que o Tramonte é do sul, o de Varginha e todos os deputados. Meu nome é Bras Pagani, eu sou presidente da Agência de Desenvolvimento Regional do Sul de Minas. Eu sou da área de eventos há 40 anos, estou no turismo de negócio. Nós somos contemporâneos do professor Roberto Fagundes, e conhecemos profundamente esses 40 anos de Minas Gerais na área do turismo de negócio. Nós tivemos, na década de 80, um grande momento do turismo de negócio em Minas Gerais. Perdemos essa grande oportunidade, porque Minas Gerais, naquela época, só tinha São Paulo, só tinha o Anhembi. Hoje ele tem 12 Anhembis, nós não temos nenhum. Então, os eventos de grandes portes, que vão todos para São Paulo e Minas Gerais, não tem nenhum aparelho para evento de grandes portes. Nós temos um aparelho para pequeno e médio porte. Então, isso é uma carência grande, e nós fizemos grandes trabalhos, igual. O menu do Mineirão, nós que trouxemos na década de 80, o Conselho Nacional de Promotores de Eventos, que regulamentava feiras e congressos em Minas Gerais, do Ministério, caiu com a Constituição. Na época, o meu primo era o vice-presidente da casa, Raimundo Albergaria. Ele fez um projeto-lei, que foi sancionado pelo governador Nilton Cardoso. O único Estado que tem uma lei que regulamenta eventos no Brasil é Minas Gerais, que é o CEP, que é o Conselho Estadual de Promotores de Eventos, que foi promulgado, sancionado pelo governador Nilton Cardoso em março de 1990, um dos seus últimos atos como governador, e nunca foi regulamentado. E, com esse processo, a decadência na captação de grandes eventos em Minas Gerais foram perdidas. Porque nós tínhamos, na década de 80, grandes eventos em Minas Gerais, e nós éramos, inclusive, na moda, a referência a nível de Brasil. Então, eu queria deixar claro para a gente mostrar. Daí para frente, eu especializei, eu fui para o sul de Minas, nós trabalhamos em projeto regional há 36 anos, e hoje nós temos, em Varginha, o Congresso Sul-Mineiro de Municípios, que a gente debate. Fala-se muito, o Tramonte é lá do nosso sul de Minas, que é o rico sul de Minas, está certo? E não tem nada de rico lá. Primeiro, o turismo, foi pena o ministro não estar, que o grande problema nosso são ações estratégicas. É infraestrutura. Os prefeitos não têm, nos seus pontos turísticos, estradas de acesso a esse potencial turístico. Os prefeitos não têm interligação dos municípios. Você tem um belo aeroporto em Varginha, mas ele não se comunica com o sul de Minas. Você tem em Achica, em Baipendi, Padre Vitor, em Três Pontas, você tem Cidade Campanha, eu sou de Três Corações, 36 anos, a terra do Pelé, nós temos o Circuito das Águas, está certo? E nós não temos uma interligação. Então, por isso, nós criamos o Congresso. E lá no sul, eu até pedi que se entregassem a todos vocês, nós fizemos a carta do sul de Minas, aonde nós já debatemos, aonde nós estamos tendo um apoio incondicional da Fé Comércio, através do CS Senac, da Fapemig, do Ministério do Turismo, do governo passado, através do Secretário de Estado de Turismo, nos apoiou incondicionalmente o guarda do Pimentel e o secretário Ricardo Farias, está certo? E o Sebrae, para quê? Nós falamos muito da gastronomia, que é essa nossa grande, eu acho, bandeira em Minas Gerais. Mas nós temos que falar da gastronomia do produtor à mesa. Inclusive, a sub-intendente me fez uma correção. Não é do produtor à mesa, ao descarte. Está certo? E isso ficou na carta do sul de Minas, do Congresso no ano passado, aonde nós elencamos alguns pontos, que é o passaporte de turismo, aonde nós temos que fortalecer o aeroporto da Pampulha a nível regional, para o cara chegar do interior e poder ter uma distribuição. Ele chegar em Varginha, nós criarmos um meio de vans que se comuniquem no interior. Está certo? Nós temos o passaporte de turismo, que foi lançado no Congresso, vai ser sacramentado agora no nono Congresso Mineiro, que é o cara compra a passagem aérea, a hospedagem e o traslado, para ele circular. Se não você desce do aeroporto de Varginha, você não tem nenhuma comunicação. Então, você não tem as belezas. O turista, hoje, ele preza por infraestrutura, por regulamentação. Então, eu estou trazendo a outra pauta, que institucionalmente nós temos grandes pessoas brigando. A própria comissão está fazendo um trabalho brilhante, o Roberto Fagundi faz, a Brasel faz um trabalho maravilhoso, a FAENG, inclusive, nós estamos conversando sobre isso. Sabe por quê, presidente? Hoje, você pega, vamos falar, Três Corações tem o Festival de Gastronomia, Caxambu tem, Varginha tem, mas não tem uma política única. Aí, todo mundo vem de pires da mão, pede um dinheirinho à FAENG, pega um dinheirinho à Fé Comércio, pede um dinheirinho ao deputado. Está certo? E nós não temos um padrão de qualidade. Então, nós não temos um Festival de Gastronomia. Nós fizemos, ano passado, em São Lourenço, com as prefeituras, uma reunião, aonde nós estávamos discutindo o calendário do circuito da gastronomia do Sul de Minas. Nós precisamos ter datas, para não encavalar um evento em cima do outro. Então, eu proponho isso à comissão, para a gente trazer esses debates técnicos. Porque, institucionalmente, nós temos brilhantes entidades que fazem um trabalho, a própria superintendente faz um trabalho brilhante, a Face Tour faz um trabalho brilhante, inclusive, esse trabalho dos circuitos, eu participei disso. E quem criou os circuitos foi o secretário de Estado, Manuel Costa, no governo Itamar Franco. Então, isso foi um dos maiores ganhos para os municípios que teve. Está certo? Então, nós precisamos agora ter grandes bandeiras. Igual eu trago aqui, nós temos hoje, porque a iniciativa privada aqui tem que estar na frente, nós precisamos da chancela governamental. Está certo? Nós temos uma área de 900 mil metros quadrados no Trio Três Corações, um anteprojeto do Centro de Convenções de 100 mil metros quadrados, com a infraestrutura de 500 mil metros, para a gente fazer captação de grandes eventos. Sabe quanto custa isso? 500 mil milhões de reais. Sabe quanto custou a gameleira, os Pominas, há 20 anos atrás? 15 mil metros. 178 milhões de reais. Então, tem que ser a iniciativa privada para se fazer. Trazer, nós precisamos, trazer isso para a comissão, juntarmos estrutura, força, a determinação que vocês estão tendo na comissão para a gente realizar. Por quê? Em 40 anos, eu vi muita coisa em Minas Gerais. Mas eu só vi nós regredirmos. Nós temos potencial. Você vai ao sul de Minas, é uma tristeza. Você pega um grande hotel de São Lourenço, que é o Hotel Primos, faliu. E todos os hotéis vivem de turismo de fim de semana. Está certo? Nós tínhamos no governo Francilino, Hélio Garcia e Newton Cardoso, dentro da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, o quê? Nós tínhamos uma comissão de captação de eventos a nível de Brasil. Porque os eventos, eles têm que ser cooptados. Nós temos que disputar lá fora. E nós levarmos a iniciativa privada. Obrigado. Então, eu deixo aqui essa fala minha, está certo? E peço à comissão, estou à disposição, mas para nós, junto, institucionalmente está sendo feito, para a gente buscar realmente esse trabalho, que nós temos condição. Eu acho que nós não podemos perder uma oportunidade. Com a comissão determinada igual está, o presidente da comissão do Congresso Nacional, que é mineiro, o ministro mineiro, um secretário de turismo e cultura empresário, que veio da iniciativa privada, e todas as entidades envolvidas, é o nosso momento. Igual, eu estou conversando com a FAENG, nós não temos a APL do café. O Sul de Minas é o maior produtor e vendedor de café do Brasil. Nós não temos uma APL do café. Nós não temos uma política sobre a produção e a tecnologia do café. Nós vendemos o café bruto. Nós não beneficiamos. Então, nós perdemos receita, ICM, geração de emprego, e turismo rural. Então, igual Varginha tem, nós temos o Sino em Rio Branco lá. O Centro do Comércio do Café, que é presidido por Arquimedes, já falou, vamos juntar, e o governo desapropria o Sino em Rio Branco, em Varginha. O Centro do Comércio do Café coloca os 8 milhões para reformar e fazer um centro de tecnologia lá e o Museu do Café. Então, é isso que nós precisamos. Juntar governo, as entidades todas, e fazer um trabalho organizado. Então, é isso que eu peço, é isso que eu estou à disposição, e nós estamos fazendo, igual nós estamos trazendo. Eu sou de governador Valadares, o secretário está aqui e vai falar. O mesmo projeto que nós estamos fazendo no Sul, nós estamos organizando agora no Leste Mineiro, e vamos fazer o primeiro seminário preparatório para o grande congresso do Leste Mineiro, em novembro, um seminário no dia 11, agora, de junho. Então, é isso que nós queremos. Eu conheço o professor Otávio Elívio como secretário, deputado, sua trajetória. Então, muito obrigado e peço à comissão. Vamos pautar. Pautar, por quê? O momento, hoje, vocês estão deputados. O ministro está, ministro. Mas o tempo voa e perde essa oportunidade. E quero deixar um registro. O ex-governador Pimentel, junto com o secretário Ricardo Farias, fez a lei e regulamentou o setor dos circuitos. Inclusive, a lei estava pronta e vou pedir à superintendência, já pediu ao governador isso, que a lei, ele publicou a nossa pedida no dia 6 de janeiro. Falta regulamentação dos circuitos. Publique isso urgentemente para normatizar, legalizar o setor. Então, é isso que nós temos obrigado. Vocês têm toda a estrutura e todo o poder. Então, queremos, nesse trabalho, e fazer. Outra coisa, as entidades e trabalhar em conjunto. vamos parar de fazer pires da mão. Está certo? Vamos juntar as entidades, vamos criar uma comissão nas regiões e os eventos passarem por um patrocínio de organização. Muito obrigado. Quero agradecer as suas palavras, presidente, e dizer que essa comissão realmente está com essa disposição de trabalhar muito por esse setor, porque nós acreditamos que é esse setor que vai ajudar Minas Gerais a sair de onde está. Está aqui também, o secretário teve uma agenda, teve que se ausentar, mas está aqui a Marina representando, está também a parece que a chefe de gabinete dele, a Ana Tereza, também está aqui. Então, eu quero, vou passar aqui a palavra, vou passar aqui a presidência para o vice-presidente, Gustavo Mitre, para que eu possa dar uma entrevista ali na TV Assembleia. Mas, antes disso, eu queria agradecer aqui os deputados da comissão, nosso relator da comissão, deputado Mauro Pramonte, que foi um dos grandes defensores da criação desta comissão, fazendo requerimento logo no início do nosso mandato. Já era um compromisso do presidente de estar criando, mas é muito importante ver o deputado, a sua influência, a sua interferência junto ao presidente da Assembleia para que essa comissão fosse criada e estamos juntos nessa caminhada. nosso grande vice-presidente, Gustavo Mitre, aqui o Vigílio, Guimarães, o professor Cleito não está presente porque ele está em uma outra audiência pública da Minas Energias, discutindo sobre o Lago de Furnas, que é também um grande problema na região. Então, antes de ouvirmos aqui o próximo orador, eu vou passar aqui a palavra, peço licença, por alguns minutos, passar aqui a presidência para o deputado Gustavo Mitre. me parece que ainda tem alguns oradores inscritos. Claro. Com a palavra o deputado Virgílio Guimarães? Eu vou trazer um tema aqui que, de alguma maneira, me engasgou aqui ao longo do debate, que é a questão da infraestrutura aeroportuária. Primeiro, que o aeroporto de Confins, ele recebeu uma consagração importante de um melhor aeroporto da América Latina em prestação de serviços entre os aeroportos de entre 5 milhões e 15 milhões de passageiros. Ou seja, parabéns para a empresa que faz a gestão do aeroporto, porque a prestação de serviços no aeroporto é, principalmente, limpeza, painéis, informação, segurança, circulação. Isso é prestação de serviços. Quando falamos nisso, alguém pode pensar que Minas não é credora de investimentos na infraestrutura. Nós não temos o melhor aeroporto do Brasil de jeito nenhum. O aeroporto de Confins tem gravíssimos problemas estruturais. Gravíssimos. Gravíssimos. O prêmio que ele recebeu, que nos orgulha, é de prestação de serviço. O serviço lá é de qualidade sem dúvida. Provavelmente seja o melhor mesmo na categoria que ele foi eleito. O aeroporto de Confins provavelmente seja o único aeroporto no mundo, único, que tendo sido construído já quando era disponível a tecnologia de acesso via ponte de embarque, chamado Finger, em inglês se chama-se, é o único que não tem o embarque pela parte superior. Ele parece que os aeroportos antigos, que todos, o embarque, desembarque, é tudo no plano ali da calçada. e os aeroportos que foram reformados depois no Brasil, de Brasília, o aeroporto de Congonhas em São Paulo, a imensa maioria, que foram adaptados posteriormente para essa tecnologia, quando foi inaugurado não tinha, todos, foi feita a rampa de embarque do automóvel por cima. O de Confins, nem quando foi reformado. Isso é um defeito gravíssimo, porque o embarque e desembarque dele é péssimo, porque é só um espaço no térreo para disputar tudo isso. O aeroporto de Confins, ele não tem sequer um aeroshop indecente, não tem. O terceiro andado do aeroporto de Confins é inútil. Dizem que fizeram de tudo para tentar pôr ele para funcionar, a acessibilidade é péssima. ou seja, ele tem problemas estruturais graves que não foram corrigidos na sua reforma, até porque ele foi reformado e ampliado no bojo de uma ampliação a toque de caixa, visa na Copa do Mundo, e, naturalmente, uma adaptação nesse nível que foi feita em Brasília, que foi feita em Congonhas, que foi feita em um monte de lugares. o aeroporto de Confins não foi alvo disso. E eu quero lembrar, mas o que eu quero falar não é fazer crítica à infraestrutura de Confins, não, nem sei se tem jeito de consertar, mas só que, e aí chega no meu ponto, tinha uma contrapartida, que era a reforma do aeroporto da Pampulha. o projeto foi feito, a nova estação de passagem, porque a maior parte dos aeroportos do Brasil, quando foram reformados, não foram reformados coisa nenhuma, foi feita uma nova estação. Salvador foi assim, todos os aeroportos das grandes cidades do Brasil foram assim, foram assim, Brasília e Congonhas que eu citei foram reformados, mas os outros foram estação nova, foram estação nova. O aeroporto da Pampulha, para ser um aeroporto que funcione como um bom aeroporto regional, já tem o projeto e foi abandonado, esquecido, eu quero relembrar dele aqui, que era a construção da nova estação de passageiros do outro lado, como, aliás, quase todos os aeroportos foram feitos assim, o aeroporto de Maceió, de Salvador, todos eles foram feitos uma nova estação, o aeroporto do Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, foi feita uma nova estação. O aeroporto da Pampulha, ele teria que ser ligado a Confins através da Avenida Cristiano Machado. O acesso à estação de passageiros no projeto de reforma e, na verdade, a construção de uma nova estação, seria a construção da estação de passageiros do outro lado da Lagoa. e é bom lembrar que ele está a poucos metros da Avenida Cristiano Machado e teria um trevo ali para fazer um acesso simples e rápido interligando os dois aeroportos para dar funcionalidade ao aeroporto de Confins enquanto ligação com o aeroporto regional, que seria o aeroporto da Pampulha. Como Belo Horizonte ficou prejudicado porque o aeroporto de Confins teve uma reforma e depois uma ampliação que não corresponde aos padrões atuais e modernos de aeroporto, não é. Esqueci de falar a acessibilidade também. O acesso ao aeroporto é péssimo, é muito ruim. Então, as questões estruturais de Confins não foram julgadas nesse certame. Esse certame que Confins não se iludam de achar que nós temos o melhor aeroporto da América Latina. Não temos, não. Isso ficou na promessa de vários governos. Não estou livrando nenhum. Até eu participei intensamente desse debate no governo que eu tinha maior acesso, que era discutindo Confins para ele ter uma reforma estrutural e que acabou não tendo. E que, na época, se acenava então com a reforma do aeroporto da Pampulha, para ele ser um aeroporto, um aeroporto regional decente e interligado. Ele teria uma ligação de via expressa direta com Confins através da avenida Cristiano Machado e da linha verde. Ele, se você olhar, pegar o, olhar pelo Google, vocês vão ver que a cabeceira do aeroporto da Pampulha, ele está a poucos metros da avenida Cristiano Machado. Então, aquela região dos hangares do outro lado é que seria numa estação de passageiros um projeto que já esteve pronto, não sei se ele vale ainda, não sei, e ele, sim, seria uma coisa moderna e pensou-se até na segunda pista, mas que não tem. e é bom lembrar que o aeroporto de Confins, mais uma crítica pesada, estrutural ao Confins, ele tem planejado uma segunda pista que está, desde a sua inauguração, já feita, compactada e até hoje não feita, não está feita. Um aeroporto forte de Confins com uma pista só. portanto, Minas Gerais continua sendo credora. Nós somos credores de investimento na infraestrutura aeroportuária. O aeroporto de Ouro Preto está aqui, Otávelizio? Nossa querida Ouro Preto. Cadê o aeroporto de Ouro Preto? Ele seria essencial, um belíssimo projeto, gastou-se não sei quantos anos para localizar um lugar possível na região de Ouro Preto, que não é fácil, que tivesse segurança, acessibilidade e, ao mesmo tempo, aprovação ambiental. Aí localizou-se ali o local. Enfim, nós temos problemas graves na nossa infraestrutura aeroportuária. No sul de Minas, Tramonte, foi bem lembrado aqui pelo nosso representante, o presidente da Comissão de Desenvolvimento do sul de Minas, nós temos também programado e até hoje não realizado, o aeroporto, que era um mega aeroporto regional de Pozo Alegre, de Pozo Alegre, que seria, inclusive, um investimento internacional que também não ocorreu na Zona da Mata. Nós temos lá, Guaianá, um investimento enorme, que, ainda, um elefante branco, por causa, porque não tem acessibilidade. ele é muito bem localizado para ser um aeroporto regional da Zona da Mata, não serve sequer para Juiz de Fora. Então, nós temos muitos problemas, sim, no nosso sistema aeroportuário, inclusive em Confins, com todos os cumprimentos à gestão premiada, a gestão premiada, o melhor aeroporto de prestação de serviços. e isso é bom que se diga, não é estruturalmente o melhor, não. O aeroporto de Confins tem problemas estruturais gravíssimos e que não foram corrigidos. O problema de estacionamento da pior qualidade, os problemas estruturais e planejamento de concepção de Confins foram muito graves. Caro. 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 Então, eu quero falar isso, primeiro para ressaltar o esforço e a conquista que foi esse prêmio e esse reconhecimento. Está aqui o Otávio Elis que lembrou muito bem. Mas não vamos esquecer que nós temos que cobrar os investimentos na infraestrutura aeroportuária de Minas Gerais, inclusive porque nós pagamos o preço de ter o último aeroporto construído. Foi o primeiro, talvez, um dos primeiros mundos a já ser construído, não adaptado, construído, com a tecnologia de ponte de embarque, finger. Mas o último, a velha tecnologia do tempo, o cara subia na escada e dava deusinho para tirar retrato para embarcar no avião, porque ele tem, padece disso tudo, você vê a concepção do aeroporto de Confins, a questão da parte comercial dele é péssima, é toda adaptada, as lanchonetes são todas adaptadas, é tudo adaptado, é tudo puxadinho, interno, porque ele foi construído com a concepção das antigas estações rodoviárias. O cara que vai viajar tem que ter uma farmácia, ele pode ter um problema intestinal, um problema qualquer, uma azia, então tem que ter uma farmácia, tem que ter uma banca de revista para o cara esperar, tem que ter, e está acabando, o comércio é igual o comércio rodoviário. Então, você tinha a área comercial de Confins, na sua concepção original, era do outro lado da rua, você tem que atravessar a rua para ir do outro lado fazer compra, era uma banca de jornal, o Taviris foi deputado, lembra? Era do outro lado, aquele prédiozinho ali à esquerda de quem entra no aeroporto, era a área comercial, uma concepção antiquada, atrasada, inviável, ele não tem um aeroshopping que é o que sustenta dos aeroportos, não tem, e é difícil de ter a adaptação para o terceiro andar, o terceiro andar é feito ainda para ter um mirante que ninguém usa mais no mundo inteiro, hoje, então, você tem, tudo é adaptado, tudo é de péssima qualidade, porque tudo foi adaptado, é ser um quiosquezinho no meio do outro, servir um lance, servir não sei o que lá, tudo adaptado, então, eu quero insistir, enfatizar, para encerrar, enfatizar, Minas tem que cobrar, que cobrar os investimentos na infraestrutura aeroportuária estadual, inclusive, com o possível melhora do acesso a confins e, sem dúvida nenhuma, a integração no novo aeroporto da Pampura. Obrigado, deputado, Virgílio. Alguém mais gostaria de fazer o uso da palavra? Fique à vontade. Boa tarde, deputado. Gustavo Mitri, na presença do senhor, cumprimento todos os outros deputados da mesa. Meu nome é Alcir Nascimento, eu sou secretário de desenvolvimento da cidade de Governador Valadares, no leste de Minas Gerais. Muitos falaram aqui sobre o turismo, sobre a regionalização desse processo e o governador Valadares, no dia 11 de junho, agora, vai fazer um seminário, a Secretaria de Desenvolvimento, Prefeitura, Eder Sul e os circuitos em torno da região leste, em torno de 60 municípios, circuitos, com circuitos, a integração dos circuitos turísticos, Governador Valadares hoje tem um circuito de nome Trilhas do Rio Doce, que congrega 40 cidades em torno de Governador Valadares, com ênfase à regionalização dessa parte do turismo e gastronomia, utilização do turismo como alavanca de emprego e renda na nossa região. Região sofrida, agradeço muito a participação e poder estar nessa casa, essa casa que foi, meu pai esteve aqui de 82 a 86 como deputado estadual ao Cisna Cimento e também falar sobre o, junto com o seminário que é o pontapé inicial para o nosso Congrelete que vai ocorrer na nossa região do dia 27, 28 de novembro e com ênfase também de forma preponderante essa parte do turismo. Eu assumi a Secretaria de Desenvolvimento no início desse ano, era o diretor-geral do SAAI, governador Valadares e fui para lá exatamente para alavancar esse processo da Secretaria de Desenvolvimento com relação ao turismo. O turismo está dentro da minha Secretaria lá hoje e a gente vem dando ênfase, a Secretaria mudará o nome para a Secretaria de Desenvolvimento Turismo, Ciência e Tecnologia. É uma... um não poder estar aqui o deputado Nilton Cardoso que tanto falou sobre o Startup, a gente vem trabalhando duro em cima desse processo exatamente para desenvolver na nossa região lá esse processo das Startups junto com um banco de talentos que congrega todas as pessoas que estão desempregadas na cidade, o acompanhamento, a qualificação e a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho com ênfase na parte do turismo. Então, para mim, é um prazer muito grande participar com vocês aqui nessa tarde. Eu só tenho a agradecer e convidar a todos para participar desse seminário em Governador Valadares no dia 11 de junho agora. Vai ser feito na Fade Vale, no centro da cidade lá, que é a Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce. Estarei esperando todos lá. Muito obrigado. Nós é que agradecemos e, com certeza, se fizer o convite, nós tentaremos estar presentes. Alguém mais gostaria de fazer o... Pela ordem, senhor presidente. Claro. Prezado presidente, deputados, eu iniciei essa audiência pública falando sobre a minha principal bandeira hoje, que é o nosso herói nacional, prezado deputado do Gilmarins, que é Santos Dumont. Santos Dumont faz parte do circuito turístico do Caminho Novo. Já estive conversando aqui com alguns amigos, o Roberto, com algumas ideias boas a respeito de como alavancar e fomentar essa nova cultura desse novo Brasil, de valorizar as suas tradições, de valorizar o seu passado e especialmente de valorizar um homem que é reconhecido internacionalmente em todo o mundo como o pai da aviação. E hoje, muito foi dito aqui sobre as startups, Santos Dumont também pode ser considerado o pai da inovação. Mais um título que Santos Dumont pode ser merecedor e intitulado o pai da inovação. Nós já estamos aqui com o requerimento de uma audiência pública aprovada para discutirmos o circuito turístico de Santos Dumont, a valorização do Museu Cabangu. Hoje, Santos Dumont, ele é mais visitado na sua casa em Petrópolis do que no Museu Cabangu, que é o local que ele nasceu e tem a cidade no seu nome. A região de Santos Dumont, na Serra da Mantiqueira, tem um circuito turístico valioso com relação à história do nosso queijo, o nosso queijo do Reno, o nosso queijo bola, apresado do deputado Virgílio Maranhes, que sabe muito bem dessa história, que faz parte da história de Minas Gerais. Ele foi produtor de queijo. Temos lá preservado o caminho dos Inconfidências, uma trilha da Estrada Real. E é uma ideia de alavancar o turismo, não só em Santos Dumont, mas em toda Minas Gerais, de Minas Gerais ser valorizada também como a terra do pai da aviação. Os nossos aviões, prezado deputado Mauro Tramonte, quando sobrevoarem o espaço aéreo de Santos Dumont, os nossos comandantes deveriam ter a obrigação de registrar que estão sobrevoando o espaço aéreo de Santos Dumont, a terra do pai da aviação. Os nossos voos internacionais, na parte de dentro das aeronaves, deveria haver um selo indicando para cada turista internacional que descesse, antes de desembarcar, soubesse e fosse registrado que ali ele estava chegando no país do pai da aviação. E no nosso aeroporto internacional de Belo Horizonte, quando cada turista aqui pousasse, deveria receber um flyer, um folheto, relembrando que ele está na terra do pai da aviação. Então, essa comissão e estar aqui com tantas pessoas interessadas nisso, e eu vejo aqui a Marina, e nós já conversamos sobre isso, não é, Marina? Conto com a sua presença na nossa audiência pública para debater os temas de Santos Dumont. Tenho certeza que outras ideias serão agregadas a isso. Nós temos lá uma possibilidade de reativação de uma janela de um trem de passageiros ligando Barbacena a Santos Dumont. Nós temos em Barbacena a escola preparatória de cadetes da aeronáutica, onde se forma, onde é o início da nossa formação, do nosso poder aéreo, o nosso atual comandante da aeronáutica, o Brigadeiro Bermudes, que vai estar em visita à EPICAR no próximo dia 21, que a EPICAR completa 70 anos que está em Barbacena. Discutir isso com ele. A aeronáutica, as nossas forças armadas, tem nos seus valores a valorização dos seus heróis, a valorização dos vultos nacionais e tenho certeza que também a nossa força aérea será uma parceira na valorização de Santos Dumont, na valorização da possibilidade turística em Minas Gerais, valorizando não só a cidade de Santos Dumont, mas toda a zona da mata, incluindo aí Barbacena, Juiz de Fora e as cidades do entorno que certamente ganharão com essa possibilidade. Não só de um turismo histórico, mas também fazer valer a nossa gastronomia, o queijo, a nossa Serra da Mantiqueira e certamente essa contribuição e essa casa que é a voz do povo de Minas Gerais poderá ser uma voz daquele povo, daquela cidade que um dia nasceu esse herói nacional que foi Santos Dumont, o pai da aviação e o pai da inovação no nosso Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Já fica aqui o convite a todos para que ainda não tenha data marcada, mas dentro em breve nós publicaremos a data dessa audiência para discutirmos o futuro do turismo em Santos Dumont. Muito obrigado. Excelentes considerações acerca do nosso patrono da aviação aí, o Santos Dumont. Deputado Mauro Tramonte, gostaria de fazer alguma consideração? Sim, rapidinho. é só para informar a todos aqueles que já falaram que nós temos aqui na nossa comissão já aprovada audiência pública no município de Guaxupé para poder debater os impactos da lei Candido no café mineiro que vai impactar violentamente aí a produção do café. Nós também temos aqui aprovada na comissão a audiência pública também para debater relevância justamente a gente estava falando da cerveja artesanal viu, presidente da Brasil para o Estado e tem outro aqui também que nós também já temos a audiência aqui aprovada para debater a relevância do queijo artesanal em Minas Gerais para a nossa gastronomia e o necessário apoio para aumentar a internacionalização porque nós nós vamos trazer aqui uma pessoa que vai ser convidada aqui de outro país que pertence à União Europeia estará aqui conosco a convite para poder fazer também esse intercâmbio começar a tentar fazer essa internacionalização do queijo de Minas Gerais e eu também como o Pagani disse eu acho que você recebeu aí a gente agora como relator nós temos a informar que a comissão de turismo aqui da gastronomia nós também fizemos esse cronograma de trabalho separando em 10 regiões o nosso estado centro e região metropolitana e BH são 158 municípios centro-oeste 56 sul de Minas 155 zona da Mata 142 alto Paranaíba 31 triângulo 35 Rio Doce 102 Jequitió e Mucuri 66 norte de Minas 89 e noroeste de Minas 19 justamente para a gente poder fazer todo esse trabalho de separar setorizar de acordo com também a sua posição e senhor presidente eu gostaria também que o senhor determinasse que essas notas taquigráficas fossem enviadas para todos os órgãos e entidades que aqui participaram por favor obrigado alguém mais gostaria Roberto Fagundes eu não sei se é a maneira correta não sei se eu posso fazer isso mas eu gostaria de dar uma sugestão a casa claro para uma audiência pública seria interessante convidar a BH Airport que é a empresa responsável pelo nosso aeroporto internacional de Belo Horizonte para que ela viesse aqui numa audiência pública e expor todo o trabalho que está sendo feito todas as previsões todos os processos enfim tivéssemos uma oportunidade de discutir sobre esse assunto aqui com mais detalhes e com a capacidade que eles têm de poder estar nos informando melhor acho uma ótima ideia inclusive embasado nas palavras do nosso deputado Virgílio Guimarães diante de uma plateia tão seleta eu não tenho dúvidas que essa comissão terá uma atuação brilhante aí no decorrer do nosso mandato hoje eu pude estar presente aqui o Otávio Elísio que eu conheço praticamente desde a minha infância do Veritas da minha infância desde o Veritas e o Bosque das Braonas Roberto Fagundes não deve se recordar eu fui frequentador comprei algumas passagens na Clanturismo 1991 92 exatamente o representante de Três Corações é minha passagem de vida porque a família da minha mãe é de campanha e eu fiz parte também da Brasel talvez meus pares aqui não tenham conhecimento eu tive restaurantes casas de shows eventos durante mais de 10 anos da minha vida eu trabalhei no segmento de entretenimento e lazer então e tive a oportunidade de morar na França durante um ano e nos Estados Unidos na Flórida durante dois anos e eu não tenho dúvidas nenhuma da excelência do turismo desse país e hoje me recordo aqui de uma frase do nosso deputado ministro querido amigo Marcelo Alvaro Antônio que no dia que se instalou no Ministério do Turismo fez uma pergunta por quê? Por que de o Brasil um país fantástico igual o nosso com as características do nosso país que nós não temos guerra não temos as impropérias aí da natureza não temos os furacões com um povo gentil um povo extremamente acolhedor talvez um dos mais acolhedores do planeta nós não conseguimos ainda fomentar o nosso turismo fica assim indagação e a nossa presença nessa comissão eu coloco o nosso mandato a gente eu não tenho dúvidas nenhuma que nós estamos aqui de uma maneira passageira e que o que a gente puder contribuir para o turismo para a gastronomia para o entretenimento e lazer nós faremos aqui com nossos pais nós não temos nenhuma dúvida disso passem a frequentar a comissão deem sugestões e um momento e principalmente pelo momento financeiro que o nosso país passa o turismo como bem disse nosso ministro Marcelo Alvaro Antônio a cada um real a cada um dólar investido no turismo o retorno é de 20 dólares e é de imediato tem investimentos que demoram alguns anos mas o turismo ele é praticamente imediato então nós não podemos deixar que essa comissão fique apagada parabéns a meus pares deputado Mauro Tramonte tem dado um show aqui também deputado Virgílio Guimarães é nosso decano e um professor que a gente a gente a gente tem um mestre deputado coronel Henrique também tem nos tem agregado muito aqui e o professor Irineu nosso presidente então sendo assim cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerro os trânsito